Música Gravando, senhor. Vícius, ministro, 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 ministro. Ministro, 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 ministro. Mesa 2. Reflexões sobre a importância de uma grande estratégia. O segundo painel do simpósio trará as contribuições de especialistas da academia e da diplomacia para nos brindar com reflexões sobre pensamento polar brasileiro no contexto de uma grande estratégia. Convidamos para concorrer à mesa, ministra Maria Elisa Rabelo Maia, do Departamento de Assuntos Estratégicos de Defesa e Desenvolvimento do Ministério das Relações Exteriores. Não estou vendo, não estou vendo. Ah, está ali. Não, olha a foto. Ok, estou chamando a mesa. Capitão de Mariguerra, Leonardo Marcos, da Escola de Guerra Raval. É, escola boa. Essa é boa. Professor doutor Paulo Eduardo Aguiar Saraiva Câmara. Para a gente ir à mesa, convidamos o embaixador Flávio Réon Macieira, diplomata de ligação do MREA junto à ESD. A minha vontade era estudar no ITA. No ITA? Eu tentei duas vezes, não deu certo não. Agora tive um colega que me estudou, eu fui lá e fiz a prova e passou. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, senhoras e senhores. A gente está uma sombra no ar. Aumenta a responsabilidade. Hoje é um dia nacional com a Ucrânia. E já foi mencionada nesse seminário. E que traz aqui ao nosso presente uma série de preocupações que interferem nesse raciocínio sobre geopolítica e política internacional. Certamente interferem fortemente. Mas eu queria dizer antes de dar a palavra aos novos companheiros de mesa que é uma honra muito grande para mim participar desse seminário. Como é uma honra muito grande para mim participar desse grupo, dessa escola, que com um ano já é uma escola tradicional. E eu creio que o futuro é da criação de uma tradição enorme. E isso é a responsabilidade desse grupo empolgado que eu encontrei aqui, de amigos e de estudiosos. Pessoas que estão aqui a favor do ensino e da criação. Eu tenho um grande orgulho de participar desse grupo. da forma como eu possa ser integrado a ele como união e da criação externa. Mas com uma grande vontade de participar dessa unidade de todos em favor do ensino, da defesa e do desenvolvimento. Por que eu estou aqui nesse seminário? Acho que basicamente porque eu tive a honra de ser embaixador em Oslo, na Noruega. Então eu tive, assim como o meu querido amigo General Pesce, foi ativo militar também na Noruega, luta na Noruega. Então nós temos uma perspectiva forçosa de agenda, como profissionais que serviram na Noruega, por causa da proximidade com o Ártico e da agenda do Bosco. Então a nossa embaixada na Noruega sempre teve muito presente a conveniência, a necessidade de que a nossa política não fosse unipolar, fosse bipolar, no bom sentido. E aqui eu até me surpreendi, porque eu esperava uma bipolaridade bem marcada, e eu encontrei uma tripolaridade, porque a parte da manhã, muito estimulante, derivou para as questões macro da geopolítica, estabelecendo um terceiro polo, que nos guiou de uma maneira muito mais abrangente para chegarmos agora a alguma perspectiva mais polar, digamos assim. Eu até me lembrei, justamente por causa dessa participação lá do embaixado em Noruega, que eu frequentava a conferência do Círculo do Arte, em que se dizia que o mundo não é bipolar, é tripolar. E que há um terceiro polo que as pessoas não conhecem, que é o Himalaia, que tem a mesma, semelhante influência magnética, biológica, sobre o regime da Terra, o regime climático, o regime de natureza e tudo isso. Então aqui, o importante é que realmente eu fiquei muito satisfeito, muito feliz de participar e de ver o nível extraordinário da primeira parte dessa conferência, que nos coloca aí uma responsabilidade muito grande de manter os trabalhos no mesmo nível. Antes de passar a palavra, eu gostaria também de deixar marcada a satisfação da escola, em nome do Almirante, com a presença de estudantes dos cursos da escola, naturalmente eu sou um caediano, do ano 2020, e sei da importância do caediano e da força desse curso, e do alto nível dos participantes. Há uma alegria muito grande de estar aqui, e há um outro curso da Escola do Brasil também. E alunos externos e professores externos, que é uma grande honra, uma grande satisfação para a escola receber aqui, nessa ocasião, pessoas da UAB, da PUC-Rio, da UFRJ, católicas de Brasil. Então, bom, bem-vindos a todos, eu vou ler aqui o currículo da primeira palestrante, que é a embaixadora ministra Maria Elisa Ravino Maio. Eu promovi, assim, consciente... Bom, a ministra Maria Elisa graduou-se... Desculpa, essa foi embaixadora. Já vai surgir no currículo. Graduou-se em desenho industrial pela Escola Superior de Desenho Industrial, ESDI, como aí, mas é um ponto de contato aí. Então, da UERJ, em 1984. Em 1993, conclui o curso de preparação da carreira diplomática, no Instituto Rio Branco, e mestrado em relações internacionais pela UAB, em 1999. Mestrado em política pública internacional, pela Paul Knitts School of Advanced International Studies, John Hopkins University, Washington. Tese de conclusão do curso de altos estudos do Rio Branco. As negociações de acesso a mercados de bens não agrícolas da rodada de Doha, nos interesses do Brasil. Ao longo da carreira diplomática, colocados predominantemente na área econômica do Itamaraty, tais como o chefe de visão de negociações extra-regionais do Mercosul, e assessor do Departamento Econômico, assistente de coordenação geral de execução do contrato vítico do Ministério das Relações Exteriores. Na área de planejamento diplomático, teve o cargo de assistente na Secretaria de Planejamento Diplomático e Subsecretaria de Planejamento do Itamaraty. Foi chefe de gabinete de negociações com a Ásia, Pacífica e Rússia, e, no exterior, foi ministra conselheira na Embaixada do Brasil em Ota, serviu em Washington como assessor executivo do Brasil no FMI, e também a delegação permanente do Brasil na Alade, junto à Alade, o Mercosul. E na Embaixada do Brasil em Washington, como encarregado de temas de política financeira. Sua participação em foros multilaterais inclui diversas reuniões do FMI, do Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento em Oslo, bem como da Organização Mundial do Comércio em Genebra. E, desde 2021, isso é muito importante, coordena o Grupo de Trabalho sobre o Ásia, no âmbito do Departamento de Assuntos Estratégicos de Defesa e de Desarmamento do Itamaraty. Ministra, por favor, a palavra sua. Boa tarde a todos. Muito obrigada, ministra. Muito obrigada à direção da Escola do Rio de Janeiro pela oportunidade de servir o Estado do Rio de Janeiro. de hoje. É uma honra. Muito obrigada também ao final, que foi o final do encontro de hoje. Obrigada a todos pela presença, para acompanhar a exposição que eu tenho hoje. Bom, então, como disse o impostador, eu estou ordenando o reter do Ático, desde o ano passado. Então, eu não vou dar uma... Eu estou vendo uma pergunta. Eu vou dar alguns elementos para acompanhar depois o que eu vou apresentar sobre os trabalhos do GV. Então... Ah, tá. Ok. Quando eu estava preparando a apresentação de hoje, eu me reparei com um artigo da Uber, de 2016, em que citava o ex-secretário dos Estados Unidos, John Schultz. Ele disse, Imagine se você acordasse amanhã e a manchete do informe a esposa, o mundo descobriu o novo oceano. Bom, eu diria que descobrir o novo oceano é mais ou menos um ano e meio. Mas, eu acho que nós estamos no processo de descobrir esse novo oceano. E eu acho que isso dá um tom da apresentação de hoje. Bom, então, o que eu vou tratar? O ático de ático, os aspectos estratégicos de governança, a criação do GV, a composição, as credenciais no Brasil, interesse do Brasil e da Comunidade Científica Brasileira do Ático, governança do Ático Brasil, adesão ou tratada de volta, Comitê Internacional da Ciência do Ático, inserção do tema ático nas instâncias nacionais de discussão científica sobre a Antáctica, Conselho do Ático e, por fim, ações realizadas e questões para ampliar a atuação do Brasil no Ático. Eu acho que você diria o Antáctico. Bom, muito rapidamente, o ático, então, há várias definições, há várias discussões, mas nós, na equipe, a nova apresentação, a rotatão, isso aqui, a região com o norte, no paralelo, 60 mil, 53 mil. Você ia fazer assim? Aí, um dia. Cerca de 20 milhões de quilômetros quadrados de terra, gelo e mar. O é do país, os áticos, o Canadá, os Estados Unidos, pelo Aláscar, Dinamarca, a Unilândia, Finlândia, Islândia, Noruega, Rússia e Suécia. O Oceano Ático, então, é o nome dos oceanos, com a católica, com o número de quilômetros quadrados, mais da plataforma continental do seu leito marinho, é proporcionalmente maior do que os outros oceanos. Aspectos estratégicos. É uma região de crescente importância. Primeiramente, como todos já devem ter ouvido, por causa das mudanças climáticas, um chamado efeito da amplificação do Ático. Eu tinha escrito, inicialmente, que o Ático está se aquecendo cerca de duas vezes mais rapidamente do que o planeta, desde 1979. Mas aí, um estudo preparado pelo Instituto Meteorológico Irlandês, que foi publicado recentemente numa revista do grupo da Nature, chegou a conclusão de que, na verdade, são quatro vezes e pode estar sendo subestimado. O comandante Leonardo me mandou esse estudo justamente quando eu estava finalizando a apresentação. Então, corrigi. Então, pelo menos quatro vezes mais rapidamente do que o planeta o ático de Espanha Crescente. O efeito local, redução acelerada na calota de gelo marinho, a previsão de que o oceano ático perderá a cobertura de gelo no verão até 2035, efeitos globais, elevação do nível dos mares, alterações no clima, distribuição de chuvas, liberação de metano e mercúrio com o derretimento do permafrost, comprometimento da minha oceana. Bom, outro aspecto são as disputas por soberania e extensão das plataformas continentais com base no artigo 76 da TEMU-DN, da Convenção de Ações Unidas sobre Direitos Humanos. Havia uma disputa entre o Canadá e a Dinamarca sobre a Ilha de Mães, que foi encenada, que conseguiram chegar a um acordo, foi encenada recentemente, mas há outras disputas relacionadas a controle da passagem do Nordeste, Estados Unidos, dentro do Canadá, os Estados Unidos, querendo a mesma negação, o Canadá tem o mais restritivo, Há submissões da Rússia, Canadá, de Namá, de Modoela, a comissão de limites da plataforma continental relativas à extensão dos limites de suas próprias plataformas continentais. Há apenas uma observação dos Estados Unidos não ratificaram a comissão. Rotas marítimas, potencial de conectar quase 75% da população mundial, e isso de acordo com o departamento do departamento do departamento da Ney, o equivalente do ministério da Marinha dos Estados Unidos. Novas rotas reduzirão o prazo de custos do transporte de carga entre Ásia, Europa e América do Norte a uma estimativa de, por exemplo, no caso da rota de Xangai, Hamburgo, que seria importado a duração da navegação seria importada em 34 dias. Bom, recursos naturais, cerca de 30% das reservas não descobertas de gás natural, 13% das reservas envolvadas de petróleo, 34% em áreas oceânicas, há 1 trilhão, cerca de 1 trilhão de minerais rádios, isso de acordo com o IOS de Ovalde e o Sérgio. Bom, isso é, bater nos prédios, para dar uma noção do que a gente está falando. A governança do Ásia. A governança é, como se, de uma coisa de detalhes, são vários regimes que se sobrepõem a regimes nacionais, a estrutura multilaterais é um petróleo. Há vários organismos regionais para assuntos, organismos temáticos, organizações multilaterais, tratados, associações de povos originários, enfim, tem dúvida. Mas a gente costuma dizer que a governança do Ásia é proposta a um critério formado pela Convenção das Nações Unidas sobre o direito do mar, pelo Tratado de Esvaldo e da Conselho. Então, a gente usa esses três pés como referência. Há dois aproxos sobre a governança do Ásia. Há um aprox mais nacionalista que rejeita a inclusão de países não-árticos na Comirna, por exemplo, Canadá e Lúcia. E há um mais internacionalista que aceita a participação e papel de atores não-árticos em termos similares ou de outros temas globais. A China é um ator cada vez mais importante no mundo inteiro no Ártico, adota, evidentemente, uma narrativa globalista. Os Estados Unidos defendem a livre negação, mas eles rejeitam o maior papel para países não-árticos, especialmente a China. e também na discussão sobre o Ártico há esse contrapunto entre duas visões. Uma é o excepcionalismo, é uma visão romântica, que diz que o Ártico e o Amazonas estão completamente fora das disputas, dos conflitos, é uma coisa assim, à parte. É romântico. e o normalismo que diz que o Ártico está, sim, é influenciado e está no centro das disputas. Lembrando, o padrão interessante do Ártico funcionou com uma espécie de zona tampão entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Prima. E hoje em dia, a gente tem um impacto do conflito com o seu plano sobre o Conselho do Ártico. Eu vou falar sobre isso. Bom, agora eu estou pronta para entrar na questão do GT. O GT Ártico, Grupo Técnico sobre Atividades no Ártico, foi criado pela resolução número 4 da CIRM de 18 de maio de 2021, no âmbito da subcomissão para o Programa Antártico-Brasil e ProAntarco. E foi recriado pela resolução número 6 de 17 de maio. porque o grupo tem uma adoração de um ano podendo ser recriado. Por isso que ele ficou liberado. Finalidade, avaliar a conveniência e a oportunidade do governo brasileiro participar mais ativamente das atividades da comunidade internacional no que diz respeito ao átimo, podendo, ao cabo dos seus trabalhos, realizar propostas sobre como poderia se dar eventual participação brasileira. E aí eu passo uma parte. o apoio do grupo é muito prático. Nós estamos buscando dar sugestões concretas e apresentar resultados. O nosso futuro não é para nada. A primeira reunião do GT foi realizada em 13 de agosto de 2021. Já foram nove reuniões além de reuniões parciais. Primeiro relatório entregue em novembro de 2021, segundo em maio de 2022, e já temos três resoluções aprovadas pela CIDA. A composição, o coordenador das relações exteriores, aí nós temos Ministério da Defesa, Agricultura, Pecuária e FESC, e Abastecimento. Ministério das Minas Energias, Ciência, Tecnologia e Inovação, Meio Ambiente, Rabin, passou a fazer parte do Dússio, não era, não tiveram só observador para os integrantes, o CNPq, a DGN, a Diretoria Geral de Navegação, a Marinha, a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. Credenciais do Brasil. Bom, então, ao começar a discutir qual poderia ser a participação do Brasil no arco, nós vamos buscar as credenciais do Brasil para se apresentar como um futuro afínimo. Então, são as melhores. O Brasil começou a construir a sua presença por lá, 40 anos, aderiu ao tratado da Antártica em 1975, tornou-se em ano consultivo em 1983, realizou sua primeira operação Antártica, o opero Antártico em 1982, tornou-se mesmo o pleno do SCAR, que eu saí em ti, com o Antártico de 1884, tem presença permanente na Antártica desde 1984, quando instalou a estação Antártica como a gente quer é, após o incêndio em 2012, reconstruiu, reinaugurou a nova estação com modernas instalações que vão permitir ao país ampliar, aperfeiçoar sua produção científica e aumentar suas influências em temas polares. O Brasil tem desenvolvido pesquisa científica de alta qualidade no âmbito do Prontá, pesquisa sobre biocomplexidade dos ecossistemas Antárticos, estudo sobre a desinância da alta atmosfera na Antártica. Com a experiência adquirida, pode contribuir para as discussões, atividades nos foros e oferecer o internacional do Ártico e oferecer benefícios para suas pesquisas na Antártica mediante o intercâmbio de informações entre as comunidades científicas das duas regiones comuns. Alguns pesquisadores brasileiros, entre eles, o nosso professor, Paulo Câmara, já investiram em ter conexões Ártico-Antártico. e aí um ponto importante, nós estamos buscando as interconexões Ártico-Antártico. Não é nada, a gente não está vendo Ártico-Disciculado de Antártico, não é nada à parte. A gente está procurando sempre pela visão entenderada. Interesses do Brasil com o Ártico em geral. As recentes transformações, além de afetar o clima, a vida dos oceanos e todo o planeta, podem originar questões relacionadas à extração de recursos energéticos, minerais, pfc, rotas maríticas, expansão das plataformas continentais, cooperação e cores no nível internacional, geopolítica, governança dos espaços compartilhados com impacto sobre os apoios Árticos e não Árticos. As interconexões dos fenômenos naturais e do Ártico. A Antártica justifica a participação brasileira em campanhas científicas para o estudo integrado de ambas as reuniões com o objetivo de compreender a sua influência nas questões climáticas, oceânicas e ambientais do planeta e obter subsídios para projetar cenários para a América do Sul, a Antártica e preparar o Brasil para melhor enfrentar a América. E nós estamos aqui no campo de apoio da diplomacia científica, onde as opções se conectam diplomacia e ciência. Numa das reuniões do GT, o professor Simões, diretor Simões, apresentou interesses da comunidade científica brasileira no Ártico. Eu tomei a liberdade de resumir e trazer para vocês aqui, porque eu acho que exemplifica melhor o que a gente está falando em termos de interesse do Brasil. clima e gelo, impacto das mudanças climáticas no Oceano Ártico, as teleconexões com o clima tropical e subtropical do Estéreo Sul, o derretimento do manto do gelo gronandês e das geleiras ácticas e o aumento do nível médio dos mares, derretimento do permanfrós, liberação de metano, intensificação do acessamento global. efeitos dessas mudanças sobre a célula de desenvolvimento meridional do Atlântico e consequências para o Atlântico Sul, nas ciências da vida, patrimônio botânico de depósito global de sementes e desvórias, estudo de micro-organismos, plantas altas, vertebrados e indertebrados quanto aos seus aspectos vinculares e efeitos das mudanças climáticas na região sobre a biota ártica, marinha, terrestre. Então, nunca vemos que há sempre conexão entre as duas e as mãos. Continuando, recursos econômicos, o ártico como fronteira para exploração de petróleo e gastos de recursos generais, redução do desaparecimento da área coberta por geomarinho e novas rodas de elevação, geopolítica e relações internacionais, convenção das Nações Unidas sobre o direito do mar e a definição das zonas econômicas exclusivas dos países árticos, remilitarização do ártico e a entrada de novos atores leva-se estímulo, consequências geopolíticas e implicações para as relações internacionais, segurança ambiental e antropologia, antropologia dos povos originais árticos e conquista da cena da autonomia. Então, há uma série de interesses científicos e mais que isso de alquimíticos, militares, imédicos que nos dizem respeito. Próximo. A governança do ártico do Brasil. Bom, como é que o Brasil está nessa situação? Ele é parte de o signatário da Convenção das Nações Unidas sobre o direito do mar, que já se ficou em 1888. uma gestão em uma das pernas do tribunal. Ainda não adesinhou ao trabalho dos valores. Apesar de estar presente em todos os povos globais relevantes, não é negro observador do conselho do outro. Então, o que o GT Ártico fez dentro da sua proposta bem concreta? Ele examinou a conveniência do Brasil que moderneu o Tratado de Svalbard e assim integrar mais um dos pilares da modernança do Ártico. Então, a adesão ao Tratado de Svalbard. O tratado foi o primeiro grande acordo do Ártico. Foi assinado em fevereiro de 1920 em agosto de 1925, ou seja, logo depois da primeira guerra. Estabeleceu o arcabouço legal internacional para o exercício da autoridade norueguesa sobre o arquipélago que se chamava Spindale, incluindo atividades econômico-comerciais, marítimas, militares e pesquisa. Esse acordo, eu me canso de dizer, é uma peça de diplomacia perfeita, porque ele é de 1920 em troca do reconhecimento da sua soberania sobre o arquipélago, você for internacionalizar o arquipélago, de forma que todas as partes signatárias podem exercer diferentes atividades lá em pés de maldade com os milaguenos. Então, ele é, em termos de pesquisa brasileira, no Ártico, o Brasil vai formar esse parque e ele vai poder pesquisar, realizar pesquisas institucionalmente nesse arquipélago no Ártico em iguais bases com os outros países que lá estão. Bom, o arquipélago está localizado na região do planeta que apresenta as mudanças climáticas mais aceleradas, pela qual atrai significativo interesse científico. então, o GPA desformalizou que aderiu ao tratado Brasil, daria a clara sinalização política de interesse no Ártico, passaria a ser um importante ponto de apoio na região, viabilizaria a presença de pesquisadores brasileiros no arquipélago para possibilitar o desenvolvimento de atividades de forma institucional com o apoio da infraestrutura do Hub Internacional de estações de pesquisa lá estabelecidas por países como Alemanha, França e Itália, Países Bássaros, China, Coreia do Sul, Japão, Índia, Reino Unido, além da própria Manoelha. A colaboração internacional permite facilitar o centro brasileiro a sua coleta de dados em campo com redução dos custos das pesquisas. Não estamos falando em construir estação no Ártico no Brasil. Já tem. A gente só precisa estabelecer as coxerinhas. Uma vez aderindo ao tratado, nós teremos acesso. Então, o GT elaborou muita disposição de motivos interministerial, dos Ministérios das Relações Exteriores e da Defesa para adesão ao tratado. A resolução número 4, o CINI, foi aprovada em 17 de maio de 2022 e dispõe sobre a adesão do Brasil ao tratado de Espanha. Então, foi o primeiro passo do dia inteiro e já está publicado de ano zero. O segundo passo, o Comitê Internacional da Ciência do Antônio. Assim como tem o CHAC, no Estado de Antártica, não acho que você tem que cuidar. é uma organização internacional não-governamental criada em 1990 por representantes da identidade científica dos oito países. Tem como objetivo estimular para se estar promover a pesquisa interdisciplinar em todos os aspectos relacionados à religião. Coordena para a maior atividade científica na religião láctea, proporciona mecanismos e instrumentos para apoiar o desenvolvimento da ciência, fornece acerciamento objetivo de atendentes sobre questões científicas no ático, busca facilitar o acesso aos dados científicos e a informação sobre a região. É um elemento observador do Conselho do Ático. O documento Ciência Antártica para o Brasil, que é o plano de ação 2013-2022, elaborado sob organização do MCTI, foi o primeiro documento oficial para identificar o interesse científico do Brasil no ático e no IASC. Está lá, tem um capítulo de conexões com o ático, que diz que, ao mencionar os efeitos globais das mudanças climáticas no ático e o seu possível impacto sobre a Antártica, recomenda que o Brasil atue como observador do IASC, principalmente nas questões de clima, exploração geológica. Então, o segundo passo lógico do GTI foi levar e recopar em conta a recomendação do plano, elaborar uma resolução sobre a necessidade de fortalecer a vinculação do Brasil e o IASC, ou seja, a Associação Comandante. Resolução nº 5, firme, aprovada em 17 de maio de 2022, indica a importância da participação brasileira por intermédio da adesão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, de modo a que o país possa participar das discussões e atividades científicas na arte. O IASC não é uma perna daquele crufé, mas ele é importantíssimo. Como eu falei, assim como tem o SCA, que é o Comitê Científico Sérgio sobre a Antártica, o IASC é esse comitê sério sobre que você tem que fazer esse sentido de uma maneira como isso. O próximo ponto. Bom, aí nós aproveitamos essa resolução para tratar da inserção do tema ártico nas instâncias nacionais de discussão científica sobre a Antártica. Nas nossas reuniões, em que nós contamos com a contribuição, a participação de pesquisadores brasileiros, ficou claro que eles têm demanda por um maior envolvimento com os temas árticos, em particular relacionados aos impactos ambientais no Brasil e em seu entorno geográfico das mudanças climáticas. O Ministério da Ciência e Tecnologia e o CMPQ já financiam numa cidade chamada pública de 2018 no valor de 18 milhões projetos com precisão de atividades de pesquisa ártica, incluindo participação de pesquisadores brasileiros em reuniões, seminários e outros foros relacionados ao tema de o Conarco que está discutindo o novo plano de ação, porque o primeiro plano existe, vai até o final de estudo, ele já está levando em consideração as manifestações das demandas dos pesquisadores brasileiros no óbito do GIT para maior envolvimento do Brasil nos temas árticos. Então, isso já deve ter um efeito na compreensão do novo plano de ação relativo ao período 2023-2032. Mas, como objetivo de ajudar a ampliar o espaço para questões árticas nesse novo plano, o GIT ártico aproveitou e incluiu na resolução sobre a Associação Formal do Brasil e Ártico o parágrafo que dispõe sobre a execução do tema ártico sempre que apropriado nas distintas instâncias nacionais de discussão científica sobre a antártica, inclusive documentos de leitrizes e políticas públicas decorrentes, fortalecendo assim a conexão entre as duas regiões e fomentando as atividades científicas polares do Brasil. Então, a gente está também já levando os órgãos encarregados, responsáveis pela formulação da nossa política para a antártica, a demanda para o maior desenvolvimento com o Ártico para que isso seja incluído nos novos documentos. Finalmente, o conceito é composto por oito membros permanentes, que são os países árticos, que estão lá em decisões. Canadá, de Namárquia, faz um livro de Finlândia, Islândia, Noruega, Rússia e Soler. Integrado por seis participantes permanentes, que são associações, representantes dos povos originários, que são consultados pelos membros permanentes antes da tomada de decisões. Tem 39 membros observadores, que são os países não-árticos, organizações internacionais e organizações não-governamentais, que têm bórdia, mas não têm poder decisório. Há 13 países não-árticos observadores, Alemanha, países bárdicos, Polônia, Reino Unido, França, Espanha, China, Coreia do Sul, Índia, Japão, Singapura, Itália do Sul. As datas no parênteses são as datas em que os países formam aceitos, como membros observadores. O Conselho é formado por seis grupos de trabalho, os GPs. Conservação da Flora e da Flora do Ártico, Proteção do Meio Ambiente Marinho do Ártico, Programa de Monitoramento e Avaliação do Ártico, Programa de Ação de Contaminantes do Ártico, Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Sustentável e Prevenção, Preparação e Resposta. A primeira é que os critérios para a admissão de membros observadores. Eu não vou ler todos, mas basicamente os candidatos têm que aceitar, apoiar os objetivos de conférito, definitivamente definidos na Declaração de Ótua, reconhecer a soberania, direitos soberanos de justiçao, no Ártico, dos Estados Árticos, reconhecer o arcabouço legal que se aplica ao oceano, a respeitar valores, interesses, culturas, dos povos, mínimos no Ártico, demonstrar vontade política, capacidade financeira para contribuir com o trabalho dos participantes permanentes, demonstrar interesse no Ártico e expertise relevante para o trabalho do Conselho, interesse concreto, capacidade de apoiar o trabalho do Conselho do Ártico, inclusive por meio de parcerias, ou seja, trocando um pouco. O Conselho tem seis grupos de trabalho que realizam vários projetos especialmente relacionados à preservação, a... são projetos pesquivos, relacionados à preservação do Ártico e desenvolvimento sustentável das comunidades. Qualquer país não acha, como no caso do Brasil, que queira se tornar membro do Salvador, tem que aceitar esses tutéus, tem que provar que tem expertise que pode contribuir para os trabalhos dos grupos. E aí é que está a questão. O Brasil, voltamos um pouco atrás, ele tem 40 anos de experiência polar no Ártico. Ele está, agora, se preparando para ter experiência no Ártico. Ele está construindo as suas credenciais árticas ao povo. Bom, então, ao longo das discussões do GT, os integrantes procuraram fornecer elementos sobre o processo de preparação de candidatura a membro observador com base nas campanhas mais recentes, identificadas quais os interesses em assuntos árticos por parte de pesquisadores rolares brasileiros dentro das linhas de pesquisa desenvolvidas no âmbito do Prolantar. A gente está sempre recorrendo ao Prolantar, recorrendo à pesquisa fantástica, vendo o que nós já fizemos e o que que pode ser ampliado para abarcar o Ártico. É sempre de forma complementar, integrada e prontada. Bom, notar que as atividades do Conselho foram suspensas em março deste ano por sete de seus membros por causa do conflito entre Rússia e Ucrânia. Em junho foi anunciada uma retomada limitada da cooperação e não há previsão de quando será normalizado o funcionamento, incluindo candidatos a mesmo observador. A presidência atual é da Rússia e a Noruega vai assumir a presidência votativa em maio de 2023. Então, o que acontece? No momento, os trabalhos dos GTs do Conselho estão prejudicados. Evidentemente, não há consenso para examinar a prova e não há candidatura nenhuma. Ainda não sabemos o que a Noruega vai fazer. Eles vão encontrar uma solução. Não há possibilidade dessa situação ficar em suspenso indefinidamente, mas é um cenário de incertezas. Então, levando em conta essas limitações, os GTs têm realizado discussões sobre o Conselho do Arco, com o objetivo de encontrar possibilidades para a futura atuação brasileira em áreas de interesse científico do Brasil de forma integrada e complementar a humanidade. Eu gostaria de adiantar, mas nós estamos buscando soluções. Vamos ficar parados enquanto sete de um quarto tem um período não se entende. Nós vamos ver como o Brasil pode continuar, se preparar, construir e as suas credenciadas. Porque, de qualquer forma, nós temos um trabalho de trabalho também. Independentemente do que está em conta de se resolvem, pode olhar nos estudos de escritórios. Bom, então, resumindo, quais foram as ações realizadas para criar a participação do Brasil das atividades de escritórios. Criação do GT, PECSIM, resolução sobre a desempregada de Esvalda, resolução sobre a associação formal de ASPE, inserção de temática nas instâncias de discussão científica sobre a tática e discussões sobre o conselho do ácido, que vão nos resultados. Sugestões para ampliar a participação do Brasil, estabelecimento de parcerias bilaterais com países que possam as situações permanentes em Esvalda, para desastravações por pesquisadores brasileiros. Parceria é a palavra chave no ácido, é tudo não parceria. Chavecimento de parcerias bilaterais científicas, ou justas, melhorando os entendimentos com países ácidos e não ácidos. Observadores do Conselho, vários deles têm estruturas fantásticas, países básicos, Espanha, Alemanha, Índia, e sim. É só a gente buscar os parcerias que nos querem. Participação de órgãos do governo, pesquisas, projetos, atividades, inclusive cooperação com o GTI e o Conselho do Ácido, participação, sempre que possível, na elaboração de normas nas instâncias internacionais multilaterais que tratam de termos acertos ao ácido. A Organização das Nações Unidas sobre Direito do Ácido e a Organização mais internacional, que é o observador do Conselho do Ácido. Planejamento, coordenação e acompanhamento de forma regular da comunidade. E aí, isso é a minha apresentação. muito obrigado, ministro, é uma delícia. Acho que nós tivemos um painel importante das razões que levam o Brasil, sobretudo na academia, levaram o Brasil, levaram a academia a propor a participação brasileira como membro associado, membro observador, naturalmente, que é a modalidade que é disponível para os países que não são em perigo de plástico. E o saber do gelo é um só. Então, o grande interesse brasileiro é absorver tecnologia de altíssimo nível para os países hiperdesenvolvidos que estão no conceito do Ártico para a aplicação das nossas realidades, mais ao sul. Então, assim como os homens, os homens não são os homens, são os homens e suas circunstâncias. Os países também são os países e suas circunstâncias. A circunstância brasileira é o globo terrestre. O país é um país grande, o Brasil é um país grande e é o único um país marítimo importante que não é mesmo observador do Concentral. E o interessante é que há vários países que tentam aderir como membro dos observadores e não conseguem. E, no entanto, a nossa percepção lá em nós, em Rio de Janeiro, é que o Brasil era, de certa forma, cortejado para ser mesmo. Então, era uma questão de vontade política que agora está surgindo. e, com essa clarividência que a senhora ministra nos colocou aqui com esse novo objetivo, muito obrigado, eu vou fazer a leitura do currículo do próximo orator, que é o capitão de Mariguerra da reserva, Leonardo Matos. Graduou-se em Ciências Navais em 1987, pela Escola Naval, e, dentre os vários cursos militares, é de destacar profissional em Ciências Navais, realizado na Escola de Guerra Naval. Planejamento conjunto do Joint Force State College, na Virgínia, nos Estados Unidos. Inteligência escratégica da ESEC. Comandou dois navios, navio Guajará, navio Batulha, navio Batulha fluvial a Rouraí. Entre as diversas funções, foi o oficial de ligação da Marinha Brasil com a Marinha dos Estados Unidos, em Nova Virginia. Já na reserva da Marinha, a partir de 2011, assumiu a função de encarregar o setor de geopolítica da Escola de Guerra Naval, onde ministra geopolítica e oceano e política para todos os cursos de pós-graduação militares, incluindo o programa de pós-graduação em estudos marinos. Possui mestrado em Assuntos Estratégicos, Defesa e Segurança, do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense e MBA em Gestão Estratégica pelo Instituto Copiades da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É editor responsável do boletim Geocorrente, coordenador do Núcleo de Avaliação de Construtura da Escola de Guerra Naval e coordenador acadêmico do curso de Estratégia Marítima da Fundação de Estudos do Mar e do Mar. Possui diversos artigos publicados que me deixam a palestra em diversas instituições da Marinha, das demais Forças Armadas, da ESG, da ESG, do Colégio Interamericano de Defesa e em Universidades do Brasil e do Exterior. Em 2019, fez parte da Delegação Oficial do Brasil a reunião de membros consultivos do Tratado da Antártica em Praia, do Cucatxea. Participou do GT, que elaborou a nova política nacional de assuntos antárticos e contribui para o GT sobre os interesses do Brasil e do Núcleo. a Antártica expressa as suas opiniões sobre a geopolítica corrente internacional semanalmente pelo seu canal Conexão Geo e os grupos de Spotify. Por favor, Obrigado, embaixador. Boa tarde a todos. Me sigo saudando com o amigo o governo de cover general. Meus amigos aqui na mesa porque realmente são amigos. A minha vista é Maria Elisa, eu sou Paulo Cama, também embaixador que está coordenando os eventos. E não poderia deixar de me deixar registrado a presença de vários amigos aqui, inclusive meus alunos do CAED pelo curso de Logística e Mobilização. Muito bom ver vocês aqui. O desafio é sempre ter um desafio de falar a tarde, na tarde não é um bom momento para se falar, não é mais um assunto que eu ia falar a área, mas não está errado porque a Antártica é o continente mais seco, mas acho isso muito relevante. Fico feliz pelo interesse de todos vocês sobre o tema aqui e a ideia da montagem dessa mesa que eu tive a vontade de participar do professor Fábio do professor Paulo Cama, a ideia era conversar justamente com a ministra Maria Elisa, com o Ático, falando de Antártica e o professor Paulo Cama vai fazer a parte científica dos dois polos digamos assim. Bom, o meu tema especificamente Antártica, próximo slide, por favor. A minha intenção é seguir essa sequência com uma breve introdução, falarei sobre o conceito em torno de estratégia brasileira que eu acho que é um conceito importante para a gente conceituar a Antártica nisso. Um pouco de... E aí sim, falei de Antártica fechando com as considerações finais. Próximo, por favor. Antártica de introdução, eu acho que é importante nós não esquecermos o momento geopolítico que o mundo está passando, ou seja, um momento de disputa de poder, de protagonismo da primeira posição... Obrigado, o professor vai ter controle nessa, vai ficar mandando para a Antártica. De disputas geopolíticas dos Estados Unidos como primeira potência do planeta, a China tentando ocupar essa posição, tendo do lado dos Estados Unidos os demais países da Antártica de uma maneira geral, tendo do lado da China a Rússia, estamos vendo aí o conflito da Ucrânia, e temos um ator cada vez mais importante do sistema internacional que eu gosto de citar nas minhas palestras, que é a Índia, que ainda não conhecemos, mas que vai cada vez mais se tornar um protagonista do sistema internacional. E nós não podemos esquecer que hoje estamos completando seis meses do conflito e a data nacional da Ucrânia, como o embaixador comentou no início, e, tecnicamente, 180 dias, foram dois dias atrás, mas, hoje é dia 24, o conflito começou no dia 24 de fevereiro. Nós não podemos esquecer que estamos no conflito, o maior conflito da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. um conflito com consequências que nós ainda não temos noção. Já falei isso em palestras específicas sobre o conflito da Ucrânia, que nós não sabemos nem se estamos na Terceira Guerra Mundial. Acho que nós devemos até refletir um pouco sobre isso. O que diz que nós não estamos na Terceira Guerra Mundial, nós só não sabemos. E o que está acontecendo hoje no mundo em termos de disputas globais, disputas de poder, sobre o que discutiu, também hoje, pela manhã, foi bastante discutido, sobre essas mudanças, o arranjo internacional, também se referem aos povos e também à Antártica. Mas antes de entrar só especificamente em relação à Antártica, acho que é importante falar do conceito em torno de estratégia brasileira. O conceito em torno de estratégia brasileira surgiu na Política Nacional de Defesa de 2005 e também pegando um gancho naquela parte da manhã, nas palestras da parte da manhã, vejo a necessidade de passarmos o conceito de entorno estratégico brasileiro para a sociedade como um todo. A minha percepção nas palestras que faço nas universidades é que os alunos civis das universidades não têm conhecimento desse conceito. Esse conceito está na Política Nacional de Defesa, ele tenta trazer para nós uma orientação de prioridade, também tema falado hoje de manhã, se tudo é prioridade e nada é prioridade. Então, a ideia do conceito de entorno estratégico é definir uma região geográfica onde o Brasil deverá ou deve exercer, tem condições de exercer um protagonismo. Ou seja, a América do Sul, Atlântico do Sul e costa ocidental da África, quando o conceito foi lançado em 2005, África Lindeira criou até na época porque ele questionou o que era África Lindeira, quais os países da África Lindeira. Mas, na modificação de 2012, na atualização de 2012 da administração da defesa, a Antártica foi incluída. Então, esse é o entorno estratégico brasileiro, América do Sul, Atlântico do Sul, costa ocidental da África e a Antártica. Um espaço que o Brasil tem efetivamente condições de exercer o seu protagonismo. Só lembrando, o Brasil é a maior economia desse espaço, é a maior potência militar desse espaço, ou seja, elementos de poder importante que temos que exercer esse protagonismo da forma como nós sabemos exercer, ou seja, com o apoio dos demais países, num ambiente de multilateralismo, num ambiente de cooperação, mas sim exercemos, porque não, a nossa liderança. E é importante nós frisarmos, o professor Ramalho falou um pouco, tangenciou um pouco essa questão, mas eu acho que ainda não foi claro, que os nossos vizinhos sul-americanos e africanos da costa central da África pedem isso, esperam esse posicionamento do Brasil. Então, eu acho que é importante nós termos isso como, digamos assim, um objetivo, ou seja, algo a buscar, a importância de nós liderarmos esse espaço, coordenarmos as ações dentro desse espaço que nós chamamos de todo estratégico. Falando especificamente sobre a Tática, então, é o continente mais cedo, está falando assim de tarde desde a parte da tarde, de Brasília, mas é o continente mais cedo, é o mais alto, é o mais frio, por isso que não tinha população cópica na Antártica, não tinha esquimó, não existe esquimó na Antártica, esquimó só no Ártico. E é interessante, por exemplo, idades assim, que quando eu faço às vezes perguntas, é só para testar o conhecimento da plateia, com a população, por exemplo, da Antártica, hoje, quantas pessoas existem na Antártica hoje? Eu vou responder, senão, meus ex-alunos vão responder, vai ficar feio, mil pessoas. Hoje, no continente que é maior do que o Canadá, ou seja, se fosse um país, segundo maior país em extensão, tem aproximadamente mil pessoas lá, ou seja, é um vazio, é um vazio. mas a questão da tecnologia, que o ministro falou muito bem, mas o ministro falou muito bem de manhã, a evolução, transforma a Antártica também em um espaço que já começa a ficar interessante, quizá até para migrações no futuro, com as mudanças climáticas, quem pode garantir que daqui a 30, 40, 50 anos, a Península Antártica, por exemplo, não venha a ser ocupada até por questões climáticas, diria, percebendo demais na linha do Equador e pessoas começando a habitar a Península Antártica, por exemplo. Isso eu não estou, não é, não veio da minha cabeça, já existem estudos falando sobre essa possibilidade, logicamente, daqui a 30, 40, 50 anos. Então, esse slide aqui, é um slide que apresenta mais ou menos a distribuição das principais estações na Antártica e vejo que as principais estações na Antártica, elas se localizam, obviamente, nas suas bordas pela dificuldade de acesso ao interior do continente. Falando rapidamente sobre a história, só para frisar e também tangenciar um pouco a questão geopolítica, a Rússia gosta muito de se valorizar, de se vangloriar e ter sido o país que descobriu a Antártica. Essa expedição do, na época, o tenente, o Bellenhausen, depois se tornou almirante, a Maria Lussa, o Bellenhausen, com dois navis, chegou na Antártica, primeiro e no gol. Ele apresenta em provas de que chegou primeiro, outros países, na época, não, chegaram primeiro, mas não tinham provas. E na época, ele chegou e voltou, ou seja, ele não ficou, não estabeleceu colônias, o tamanho frio que era a Antártica. E durante todo o século XIX, a Antártica foi um interesse apenas para apoio à pesca de baleia, foca, etc., não tinham bases na Antártica no século XIX. Nós começamos a ver uma busca, efetivamente, maior de interesse pela Antártica no século XX e destaco a questão da chegada ao Polo Sul. A chegada ao Polo Sul era, efetivamente, um grande desafio. E o Amundsen, uma história bastante interessante, tem no YouTube alguns documentários falando sobre essa disputa, sugiro àqueles que têm curiosidade sobre o sistema, para ver como o Amundsen chegou primeiro no Polo Sul, moro em mês, usando cachorros para apoiar a expedição, enquanto que o Scott em inglês usou pôneis. Os pôneis todos morreram e a expedição do Scott veio toda a crescer. Os próprios Scott em função do frio e da setura da Antártica o diário do Scott foi descoberto e depois conseguiram mapear todas as posições da expedição do Scott onde cada um morreu, etc., uma história, infelizmente, muito triste. E essa é aquela fotografia que ilustra bem, ou seja, o Amundsen usou cachorros que mostraram a maior resistência para o frio e o Scott usou pôneis. Mas, em termos de geopolítica, o século XX, eu destaco essa questão dos países territorialistas. Isso é uma questão importante, porque nenhum dos países territorialistas, mesmo aqueles que adoram falar de meio ambiente, de proteção do meio ambiente, não desistiram, não abriram mão das suas reivindicações territoriais. É uma questão interessante, perguntados por sete países territorialistas, por que eles não já manifestaram a desistência dos seus pleitos territoriais antárticas, se nós tivéssemos contratados em 1959? Isso seria uma boa questão? E só para exemplificar, que eu não estou ficando maluco em relação a essa questão, eu já fiz a pergunta com um companheiro amigo meu, argentino, professor, doutor, da USP, amigo meu, e ele ficou atendido na minha pergunta, ou com a minha dúvida, Leonardo, mas, por que a Argentina não há de mão da sua reivindicação na Antártica, feita em 1940, se nós, se os países acordarem, assinar o tratado da Antártica em 1959, se assinaram, se decidiram deixar a Antártica apenas para a ciência, não é isso? Se a Antártica é só para a ciência, se a Antártica é um ambiente de paz, por que não abriram mão das suas reivindicações territoriais, os sete países, que reivindicaram antes do tratado? São questões que a gente tem que ter à mão, gente, porque, às vezes, certos países gostam de impor a nós o que eles acham que nós devemos fazer e, nessas horas, é interessante a gente levar a eles algumas questões. Essa é uma questão que eu acho relevante. Então, esses são os sete países e temos uma questão importante, porque, por exemplo, na Penínsia da Antártica nós temos três países que, parcialmente, coincidem suas reivindicações territoriais, por exemplo, Argentina, Reino Unido e Chile. parte das reivindicações desses três países conhecidas. Rapidamente, falando de alguns dos países, não dos principais, de alguns dos países, tem historiarias da Argentina, esse é o mapa oficial da Argentina. Não sei se alguns de vocês têm a oportunidade de estudar o ensino fundamental na Argentina, mas o Atlas Argentina mostra essa região como uma região da Argentina, efetivamente. A Argentina tem bases permanentes na Antártica, tem uma presença histórica, ela se vandoria muito de ter uma estação dentro do setor dela e da área que ela reivindicou desde 1904. É a estação que tem mais longevidade na Antártica, que é inaugurada em 1904. Realmente, é um feito importante, não tenho dúvida. A Argentina tem uma lei, ela estabeleceu o dia da Antártica Argentina, que é o dia da inauguração dessa estação de órbitas, no dia 22 de fevereiro. Todas as escolas públicas da Argentina têm que realizar eventos relativos à Antártica nesse dia, dia da Antártica Argentina. E, por exemplo, a Argentina, em paz, bem, com toda a dificuldade financeira que a Argentina está passando, temos acompanhado o Noticiário Internacional das Dificuldades da Economia Argentina, a Argentina está reativando uma base que estava praticamente desativada, que é de Petrel, e com o planejamento de construir uma pista de voo e trocar a pista de voo de Marâmio, que é outra base da Argentina para de Petrel. É impressionante, por isso que eu trouxe até aqui, até a fotografia, para não achar que eu estou ficando louco. A Argentina tem previsão de daqui a quatro anos reativar a base de Petrel com pista de voo de aeronave de essa fixa. Qual é o meu ponto aqui, gente? O meu ponto aqui é mostrar como que isso é importante para a Argentina, mesmo com toda a dificuldade econômica que o país está passando. Por exemplo, a Argentina está desenvolvendo, melhorando as condições logísticas de Ushuaia. Se nós lembrarmos do mar, Ushuaia é a cidade que fica mais ao sul da América do Sul. Então, ela fica geograficamente mais próxima da Avenida do Antártico. E, isso aqui é uma foto do ministro da defesa com os comandantes militares e Ushuaia para inaugurar o início da construção de uma base integrada ali em Ushuaia. ou seja, a Argentina tentando se posicionar como um protagonista nessa questão antártica. Mas é só a Argentina? Será que é só a Argentina que pensa assim? Vejamos o marco oficial do Chile. Esse é o marco oficial do Chile. O professor Paulo Câmara teve a oportunidade de estudar no Chile e já me confessou várias vezes, Pedro Pico guardou o livro dele, escolar, geografia, que mostra esse setor aí, um setor que o Chile reivindicou como parte do seu território como parte do Chile. Essa é a nova política antártica-chilena que saiu agora em 2017 e permitiu só o primeiro item da política antártica-chilena. Proteger os direitos soberanos do Chile sobre o território chileno-antártico. E é engraçado porque ninguém fala nada. Eu não vejo ninguém, pelo menos eu não vi, pode ser até que tenha tirado de protesto, mas não soube de ir na TCM e ninguém protestar sobre esse primeiro artigo do Chile. tiros soberanos sobre o território chileno-antártico, reivindicou e promovendo os interesses nacionais do continente antártico. E o Chile também está investindo em Plutarenas. Plutarenas é a cidade chilena, Portuínas também ali, mas Plutarenas é o grande hub logístico da América do Sul e vejam que o Chile está investindo para que Plutarenas seja não apenas o principal de todos os hubs, também temos hubs do outro lado, capital também na Rio do Sul, hub logístico do Antártico, mas quer transformar realmente Plutarenas no principal hub logístico do Antártico dentre todos. Mas, de repente, Leonardo, é só o Chile e a Argentina. Não tem mais nenhum país assim. O primeiro país territorialista é o Reino Unido, o primeiro Reino de Corpo território. As três estações britânicas são dentro do setor que ela reivindicou. Por que o Reino Unido não coloca uma estação fora do setor que ela reivindicou? Por exemplo, será que é coincidência o fato que as três estações britânicas da Antártica são exatamente dentro do setor que ela reivindicou no início do século XX? O Reino Unido já abriu mão da sua reivindicação territorial antártica? Não abriu mão. Se vocês entrarem na página do Fórum Afés lá do Reino Unido, do Ministério de Ação Exterior do Reino Unido, vocês vão ver os territórios ultramarinos britânicos. Eles consideram o setor antártico britânico no mesmo status em que a extensão Malvinas, Gibraltar, etc. A França também tem um setor antártico francês. Eu tive a oportunidade de ter oficiais alunos franceses no curso da Escola de Garaval e tive a oportunidade de perguntar para alguns deles e eles me confessaram. realmente, para nós, esse setor é francês. e também é a mesma questão, ou seja, também um setor que foi reivindicado antes do Tratado Antártico de 59. Vamos agora aos não-territorialistas. Como falei, todos os territorialistas, dado o tempo, escolhi alguns VIPs não-territorialistas. Por exemplo, a Rússia. A Rússia não é territorialista, ela não reivindicou território não-antártico. E aí, poxa, a Rússia, bacana a Rússia ter feito isso, né? Qual foi a solução russa? Ela colocou uma estação em todos os setores cheios de cabos antárticos. Olha lá para o mapa, eu vou inventando, olhem, por favor, para o mapa, a Rússia tem uma estação em cada um dos setores. Vocês acham que isso é coincidência? Vocês acham que isso é aleatório? A Rússia, assim, o cara acordou e resolveu botar uma estação? Não! A Rússia comemorou recentemente, há uns 200 anos que ela, ela descobriu a Tartica, foi inaugurada um busco lá no Rio de Janeiro, do Berenhausen, porque o Berenhausen, a inspecção do Berenhausen parou no Rio de Janeiro. Veja a preocupação de geopolítica russa. Eles inauguraram um busco do Berenhausen no Rio de Janeiro, eu fiquei chateado com muito convidado, né? Para marcar os 200 anos que ela, a Rússia, descobriu a Tartica. Veja a importância de geopolítica para o uso da presença deles na Tartica. Os Estados Unidos também não é territorialista. Temos uma pequena base dos Estados Unidos na Tartica, uma coisa, assim, humilde, assim, as bases na Tartica, elas oscilam entre 50 pessoas, 60 pessoas, 40 pessoas, e a base de Maquimurro pode receber no verão 1.300 pessoas. Eu vou repetir, 1.300 pessoas. Eu falei que no inverno ficam no máximo 1.000, na Tartica toda. Essa estação americana, no verão, consegue ficar 1.300. No inverno, deve ser mais 600, 500 pessoas. Pouca coisa. ou seja, mostra o interesse dos Estados Unidos com relação, mesmo não, vocês terem uma ideia, a dificuldade logística da estação de Maquimurro era tão grande que eles chegaram a instalar um reator nuclear. Falei, professor, eu não tenho tratado da Tartica que proíbe, proíbe teste de nucleares, proíbe uso de armas nucleares, proíbe uso de lixo nucleares, mas não falam nada de reator nuclear. Bota um reator lá. Mas, deu tanto problema que eles resolveram desativar. problemas de manutenção, etc. Durante 10 anos, os Estados Unidos tiveram um reator nuclear dentro da Antártica. Mas a China veio para pacificar e só para ter interesse de pesquisa na Antártica. A China, para vocês terem uma ideia, se tornou membro consultivo do tratado da Antártica em 1985, ou seja, dois anos de curto do Brasil. Brasil é 183, Argentina é 85. A China, hoje, em quatro estações na Antártica. Nós temos uma, este tem quatro. Então, construiu a quinta estação na Antártica. Esse aí é o modelo da quinta estação Antártica chinesa. Mas a China está muito preocupada com o meio ambiente global e com o meio ambiente na Antártica também, por isso que ela está com uma presença tão grande na Antártica, nos passos assim, para a ciência. Vamos falar um pouquinho de Brasil, então. Falando de geopolítica, a grande geopolítica brasileira, na minha opinião, a maior geopolítica brasileira, a Teresinha de Castro, ela teve a coragem moral e acadêmica de postar um artigo em 1956. Eu sempre falo da Teresinha de Castro, não sei o que pronunciar uma ria assim, ela também é fã da Teresinha de Castro. Mas é para ser fã, porque eu também sou fã da Teresinha de Castro, porque eu acho que é muita coragem de uma mulher em 1956, com 26 anos de idade, 26 anos de idade, publicar um artigo na revista do Clube Militar, olha a sequência, mulher, em 1956, 26 anos, revista do Clube Militar, eu acho que isso aí é um alinhamento de astros impressionante. E ela dizendo que ela parte até, sim, e foi palestrante da Escola Superior de Guerra, patronessa aqui da EGE, ou seja, a Teresinha de Castro sem sombra de dúvidas tem que ser realmente referenciada. E a Teresinha, ela publicou um artigo que é um artigo, digamos assim, fundamental para quem estuda geopolítica antártica, esse artigo de 156, que ela trouxe a ideia da teoria da reflotação, de que o Brasil deveria ter um setor na Antártica. E publicou o primeiro livro em língua portuguesa, que é o Rumo à Antártica, que também é o livro, digamos, o primeiro livro que fala sobre geopolítica antártica, etc. A Teresinha realmente tem muita relevância. O Brasil, efetivamente, aderiu ao Tratado da Antártica somente em 1975, nós não estávamos na assinatura do Tratado da Antártica em 59, um erro crasso na minha avaliação, nós não estávamos em 59 mostro, quando foi assinado para o Tratado da Antártica, aderimos ao Tratado da Antártica em 75, e a nossa primeira expedição que saiu do Brasil em dezembro de 82. O ProAntarca é de janeiro de 82, estamos comemorando 40 anos esse ano, é uma marca importante para nós, e eu gosto demais dessa fotografia pequena dos dois navios, que mostra o que é a Antártica para o Brasil, a ciência junto com a defesa, ou seja, a defesa apoiando a presença da ciência da Antártica. O Barão de Tefer, a Vila Marinha do Brasil, junto com o professor Bernardo, da Universidade de São Paulo, do Instituto de Tocenografia. É essa a imagem do Brasil na Antártica, ou seja, a defesa apoiando a ciência. Essa é uma foto antiga da estação, da estação antiga, a estação foi construída em 84, foi inaugurada em 84, em fevereiro de 84, o Brasil foi o problema consultivo com o direito da volta de setembro de 83, em fevereiro de 84 e tal, a partir do verão de 86, passou a ocupar permanentemente a estação com um grupo de militares permanentemente durante o turno, todo o ano. Agora, nesse exato momento, tem 17 militares da Marinha do Brasil lá, tomando conta da presença brasileira na Antártica. Em termos de logística do Prodácio, aqueles que ainda não conhecem, o Brasil tem o apoio da Força Aérea Brasileira fundamental, por sinal, os companheiros da Força Aérea Brasileira ontem, comemoramos o aniversário do primeiro pouso de uma aeronave brasileira C-130 na Antártica, 23 de agosto de 1983. É uma data que eu acho uma efeméride importante da nossa presença na Antártica, primeiro pouso em C-130 lá na base aérea chilena de ferro. Em linhas gerais, a Força Aérea até apoia o programa da Antártica Brasileira com 10 missões por âmbito, na norma de C-130, tocando para a C-130, eu vou falar daqui a pouco, o C-130, não vieram. Temos dois navios antárticos, o Maximiano, o Homem de Maximiano e o Alimogelo. A nossa belíssima estação antártica, o professor Paulo Cano vai falar um pouquinho da ciência, dos laboratórios que nós temos lá na estação, uma estação muito moderna, a mais moderna estação científica da Avenida da Antártica, foi inaugurada em janeiro de 2020 com o nome do incêndio que nós tivemos, o incêndio foi em 2012, o governo da presidente Dilma, depois que era o governo do Temer, o governo do presidente Bolsonaro, e durante todos esses governos a construção da base teve recursos. Ou seja, um programa de Estado. É a maneira correta de se ver a presença brasileira na Antártica, não era um programa de governo, ah, esse vai inaugurar, o que vai inaugurar? Não, todos os três diferentes governos continuaram honrando os pagamentos e a estação ficou pronta. Inclusive, o Paulo tem fotografia até melhor do que a dele, porque ele é costume da fotografia dele. Mas nós estamos lá na Antártica, não somente com a nossa estação, mas também com o módulo Triosfera 1, que é um módulo automático que manda informações o tempo todo aqui para o INPE e para outros contos, com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o ERGE e outras instituições. Ele foi de avião, esse módulo, esse container, foi de avião lá para dentro da Antártica e aqui tem uma fotografia que eu mostro a pandemia do Brasil lá na pontinha, onde está. Aqui em cima onde está a nossa estação Antártica do Mandante Ferrari, a pontinha da Avenida do Antártica e o módulo Triosfera 1, que não tem gente, não tem gente lá, é um módulo automático que fica aqui bem por lá do Poulo Sul. E por sinal, tem outra estação americana e essa sua coincidência. Bom, notidades para o ProAtaque que eu acho importante compartilhar com vocês. O novo navio de patrulha Antártica sendo construído no Brasil, viveu navio que vai ser Antártica, brasileiro que vai ser construído no Brasil, está sendo construído no Espírito Santo, os talentos do Espírito Santo já estão aprovados, o dinheiro já está separado. Então, se Deus quiser, em 2025, teremos um novo navio para substituir o aeronel, um navio construído por brasileiros aqui em nosso território. Temos também três aeronaves novas, aqueles que são pesquisadores sabem da diferença, que tem um helicóptero seguro como esse, ou seja, um helicóptero muito melhor, um médico conversado melhor do que eu. Temos também a expectativa do KC-390, que é, sem sombra de dúvida, uma grande novidade para o programa, a possibilidade do KC, ele ainda não pousou lá no Chile, dificuldades que temos em relação a isso, mas o KC-390, essa foto não é na Antártica, essa foto é no Alasca, eu botei assim um gelinho, foi difícil de achar, mas foi uma foto para o KC, mas não era o gelo que eu queria, foi um teste que ele fez de operações em áreas geladas, ele fez no Alasca. e esse aqui é o lançamento de sábado, ou seja, o KC-390 tem o segundo lançamento por paraquedas, agora, nesse sábado, sobre a Estação Antártica, durante o inverno, a Força Aérea Brasília faz dois, três lançamentos de carga por paraquedas, ali próximo da estação, com gêneros, com sobressalentes, que não tem acesso durante o inverno com navio à Estação Antártica, ou seja, para você mandar alguma coisa para lá, somente dessa forma por paraquedas, foi muito bacana do evento. Temos também como novidade o Alvo Priosfera 2, que vai ser posicionado, vai ser lançado agora, na próxima Operação Antártica, falei ontem, foi o contrário de pensar ontem, o professor Gerson Simões, ele confirmou a operação para dezembro, o Alvo Priosfera 2, mas eu vou falar lá na ESE, posso falar dezembro, não pode falar, está confirmado. Então, dezembro, sai a expedição para posicionar o Alvo Priosfera 2, lá na Antártica. Não poderia deixar de falar da Política Nacional para a Estação Antártica, nova política, a primeira foi de 87, essa, agora em 2022, muito importante, faço leitura, são três páginas, sugiro que vocês deem uma olhada na nossa política nacional para a Estação Antártica. Considerações finais, pergunta para vocês, vocês acham que os tratados internacionais são eternos? Por favor, o pessoal do Tabarati, não responda. Eu sei o que vocês acham. A audiência, uma maneira geral, vocês acham que todos os tratados internacionais são eternos? Duram para sempre? Porque o tratado Antártica é um dos tratados mais exitosos, eu não tenho dúvida disso, mas a questão é que eu acho que nós não podemos ficar sentados em cima do tratado, achando que o tratado nunca vai ser alterado. Esse é o meu questionamento. E aí, algumas questões. Na minha opinião, o tratado Antártica ou vai ser alterado ou ele vai ser, digamos assim, descumprido até 2048. Razões. O mundo está consumindo mais energia, o mundo está consumindo mais alimentos. na minha cabeça de professor de geopolítica, não consigo ver um espaço tão grande como a Antártica preservada só para a ciência até 2048. Então, na minha avaliação, nós temos que estar preparados para esse cenário, o cenário de que a Antártica vai mudar de status. Eu acho que a cultura do tratado brasileiro foi importantíssima, o conceito, mas não pode ficar apenas no papel. Nós temos que transformar esse conceito, olha, a Antártica vai participar de toda a estratégia brasileira. Ok, eu estou preparado para a Defender Antártica? O Ministério da Defesa, a Marinha, o Exército, a Força Aérea, está militamente preparada para a Defender Antártica? Aí, vou mandar uma oportunidade para vocês. Os nossos amigos do Norte estão, por quê? Porque treinam no Ártico. Porque lá no Ártico tem operações militares. Então, ao treinar para operações militares no Ártico, obviamente, os países do Norte, Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia, que também estão na Antártica, estão, obviamente, se preparando para uma eventualidade no futuro, caso venha mudar o status da Antártica e tenhamos, efetivamente, ações militares no continente da Antártica, o Norte está preparado, nós não estamos preparados. Mentalidade da Antártica brasileira, é um evento desse, que é um evento fantástico, fundamental, muito legal ver a aventura aqui, garantado pelas universidades, é um evento muito importante, porque eu acho que o problema da Antártica, em termos de ameaça para o Brasil, não é agora. Para o Brasil, a Antártica deve ser mantida como está. Nós não precisamos das riquezas minerais da Antártica, mas nós precisamos que o meio ambiente Antártico seja preservado como ele está. E aí fica aquele questionamento, se nós permitimos a exploração comercial da Antártica, petróleo, gás, recursos minerais, etc., isso não vai alterar o meio ambiente? Quando eu pergunto isso para os meus amigos cientistas, que sabem disso, eu digo que sim, que há uma tendência lógica de que se iniciar o uso da Antártica, a exploração da Antártica em termos ecológicos, exploração mineral, etc., há uma tendência pela proximidade geográfica da Antártica com o Brasil, que a gente também não pode esquecer, de efetivamente pressionar o nosso meio ambiente, o nosso clima, de uma maneira geral. A construção da segunda estação, esse é um tema polêmico, lógico que toda vez que eu falo desse tema, a pessoa fica assim, poxa, vamos construir essas, eu sei, mas eu já aprendi, já com meus cabelos que estão ficando brancos, e os que caíram, de que a gente tem que ter um plano na gaveta. Onde que eu vou construir? Quanto custa? Porque se surgir o recurso, eu construo. Paris com o Índia tem duas estações, a China está construindo a quinta estação, os Estados Unidos tem três estações, eu mostrei o tamanho da estação de Macbeth, enorme, Coreia do Sul tem duas estações, a Argentina tem quatro permanentes, sete temporadas, está reconstruindo o Petrel, a Argentina tem todas as dificuldades financeiras, então, não deve ser um absurdo, eu vou falar em segunda estação. A gente precisa falar em segunda estação, precisa conversar com nossos amigos cientistas, conversar com a Força Aérea, pensarmos onde colocar uma segunda estação, onde seria interessante colocar uma segunda estação. Essa dependência logística do Chile é um problema para nós, nós somos muito amigos do Chile, não estou dizendo isso, mas eu acho que nós ficamos dependentes, tanto dependentes, a Argentina não é dependente do Chile, tanto é que está reconstruindo o Petrel, porque Marambio está dando problemas, então, a Argentina, preocupada com a situação de Marambio, está construindo uma pista em Petrel, e quando eu falo de segunda estação, tem muita gente que fica chateada por mim, então, eu acho que é uma situação que a gente precisa pensar, precisamos pensar no futuro, em algum momento, construindo uma segunda estação, onde será. E, eu vou elogiar o grupo técnico, coordenado pela ministra Maria Elisa, é importantíssimo, porque o que está acontecendo, em termos de disputa geopolítica do Ático, tende a acontecer na Antártica, no futuro, por que não? Estamos no mesmo planeta, ou seja, em termos de floração mineral, petróleo, gás, exercícios militares, submarinos, nesse mesmo momento, tem vários submarinos balísticos, patrulhando o Conselho Ático. Por que não pode acontecer na Antártica, no futuro? Vocês imaginam uma base com capacidade de mísseis, balísticos, na Antártica, na Península Antártica, isso não seria ruim para o Brasil, em termos de defesa, ter bases com capacidade de lançar mísseis, na Antártica? Seria. No Ático, já existe. E eu gostaria de propor, eu fico irritado, toda vez que o Paulo Brinho, comigo, essa questão de bipolar, Brasil um país polar, só polar. O negócio de bipolar, não vai dar certo. Então, eu queria propor a todos, essa ideia de Brasil um país polar. Eu gosto sempre de terminar minhas apresentações com esse mapa, já tenho alguns amigos que falam que eu tenho que trocar o último mapa das minhas apresentações, mas assim, eu não achei o outro melhor. Central e Brasília, é uma maneira de a gente ver como que a Antártica é importante no Brasil, como que a Antártica, em relação ao Brasil, é próxima. O nosso imposto estratégico, Atlântico do Sul, América do Sul, porta ocidental da África, e eu acho que a gente precisa refletir um pouco mais, a Antártica, ela está mais perto de nós, o que está acontecendo no mundo hoje, em termos de mudanças aí nessa situação global, eu acho que nós temos que olhar para a Antártica, com um olhar um pouco mais adentro. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor, comandante. Acho que foi uma visita à Antártica muito importante, e a filosofia da nossa política para a Antártica, e a perspectiva da nossa política para a Antártica. É bom saber que existe esse pensamento de longo prazo, mas, por outro lado, também preocupa saber que falta um pouco a transversalização desse pensamento, que foi uma grande mensagem que o senhor passou, que a sociedade brasileira esteja imuída da importância desse tema, e que isso seja levado aos grandes foros de abaixo nacionais. Segundo a estação, um grande sonho, que eu acho que é muito importante, eu já sonharia até com o navio quebra-deiro, porque a Rússia tem 52. São brinquedos, são cinco países mais ou menos equivalentes, pelo menos um para nós, eu acho que seria interessante, realmente nós vimos a Antártica pela lei de geopolítica, agora eu acho que nós vamos passar a lei de portânica? Científica. Eu vou ler o currículo do próximo palestrante. O professor Paulo Eduardo Aguiar Saragakama possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de Brasília, mestrado em Botânica pela Universidade de Brasília, mestrado em Ciências pela University of Missouri, St. Louis, e doutorado em Plant Systematics and Evolution pela Universidade de Missouri, St. Louis, e Missouri Botânica, lugar. Atualmente é professora associada pelo Departamento de Botânica da Universidade de Brasília, é orientador, prevenciado por mestrado e doutorado em Botânica da Universidade de Brasília e Federal de Santa Catarina, coordena atualmente projeto de pesquisa no âmbito do programa Antártico Brasileiro para o Antártico, tem experiência na área de Briologia Sistemática Molecular, DNO-Barkwood, com ênfase em Sistemática e Taxonomia de Briófipas. Atua principalmente nos seguintes temas, Taxonomia, Filogenia Molecular, Sistemática Molecular, Microscopia Eletrônica de Varredura e levantamento dos produtos. Totalmente sentido. Destaque especial para estudos de vegetação antártica. É membro do grupo especialista em biofitas da IUCN e do Comitê Internacional de Nomenclatura de Briofitas ou Briofitas da IAPT. Desculpe, mas as siglas eu não sei o que quer dizer. O senhor nos esclarecerá. É ainda egresso da Escola Espírito de Guerra e é colaborador da escola, entusiasmado da Escola Superior de Defesa. Professor, o senhor é o senhor. O senhor é o senhor. O senhor é o senhor, o senhor está perguntando o que esse cara que usa DNA de planta e tal, está fazendo aqui nas escolas de defesa. Eu sou biólogo de formação, eu sou... tudo isso que lhe falou aí. Mas eu comecei a trabalhar na Antártica 10 anos atrás e a Antártica me trouxe algumas reflexões sobre Por que eu estava na Antártica como cientista que eu estava fazendo ali E um desses contatos lá na Antártica me convidado para fazer o curso de escolas de guerra Eu acho que eu sou o primeiro botânico formado pelas escolas de guerra E daí eu já fui no caminho psicólogo e comecei a estudar os temas mais relacionados com a Antártica No ponto de vista da Antártica, da Ciência, publiquei algumas coisas e dei essa colaboração entre a UNP Sou professor da UNP, cedido parcialmente, cedido aqui para a Escola Superior de Defesa Então acho que é importante fazer esse pequeno triângulo, né? Para explicar o que tem um biólogo perdido aqui na Escola Superior de Defesa Eu dito isso, eu lembro muito das palavras do General Chons, que comandou a Escola Superior de Guerra Estou no meu amigo, que dizia que a vantagem, a grande contribuição que eu podia dar É que eu estava no teatro de operações Então eu sou o cara que está lá há 10 anos, passando por aí Tanto na Antártica quanto no ar Talvez eu seja realmente com o jornal do alcolônico, bipolar realmente aqui da audiência Que eu tive realmente para os dois Então talvez eu possa trazer um pouco da contribuição de quem viveu E vive essa situação ao vivo todo ano lá na Antártica Na Antártica tem 10 anos que eu vou, todos os anos Fico lá 3, 4 meses E no Ártico eu já tive uma única vez Também por um período aí de mais ou menos um mês Então vou compartilhar com vocês um pouquinho da experiência nossa Como dizia o General Chons, do teatro de operações Então esse sou eu, né? Eu tenho muito orgulho dessa associação dupla que eu tenho Com a Escola Superior de Defesa e a UNP Então eu falo um pouquinho dos interesses científicos, né? Antes de mais nada, eu queria dizer que tudo o que o André Marques falou eu concordo Ele me representa A gente pensa muito parecido Então toda essa parte da geopolítica que ele falou é exatamente isso aí Eu vejo da mesma forma que eles são muito parecidos E estamos juntos nessa empreitada de tentar empurrar o tema, né? Da Antártica e do Ártico para o Brasil Então vocês sabem que nós somos já um país polar O Brasil já é um país polar Muita gente não pensa nisso A gente sempre pensa no Brasil nas praias, no choqueiro, no carnaval Mas o Brasil já é um país polar há 40 anos A gente assina em 75, né? Mas nós já estamos lá na caixa com momentos construtivos há 40 anos E 40 anos ininterruptos Eu acho que não existe nenhum outro programa do Poder Científico Que ficou 40 anos ininterrupto Não conheço, né? O Proatá Mesmo com o incêndio da estação, com a destruição da estação O Proatá não parou O Proatá não parou O Poder Científico continuou Isso é um caso único na ciência brasileira Na minha opinião Bom, e onde é que entra a ciência nessa história? Bom, a ciência é simplesmente a peça fundamental para a gente estar na Antártica O artigo 9º da Antártica define que você ser membro consultivo Ou seja, aquele que tem realmente direito a voz, voto e veto Na decisão de um tratado Você tem que demonstrar interesse científico Então, não adianta, por exemplo, só construir uma base Você tem que fazer pesquisa A Holanda é membro consultivo Com direito a voz, voto e veto Não tem estação Não tem nada a ver para lá Mas faz pesquisa antártica Claro que é importante ter nada a ver para lá É importante ter uma estação O que não seja Eu estou dizendo que o que define Nós termos direito, voz, voto e veto Em quase 10% do planeta que é a Antártica É a pesquisa É aí que entra o cara lá do DNA Porque ele falou Sou eu E a gente faz pesquisa Hoje nós temos 20 projetos de pesquisa Eu sou sou eu São 20 projetos de pesquisa que acontecem na Antártica Por quê? Porque a pesquisa tem esse caráter geopolítico A ciência é a grande ferramenta geopolítica Nesse contexto Tanto da Antártica quanto do Ártico Se nós pararmos de fazer pesquisa Nós colocamos em risco a nossa posição A ONU tem acho que 194 países Eu sei que a FIFA tem quase 200 Não sei porque a FIFA tem mais Um país que é a ONU Desses quase 200 países Só 29 Mandam na Antártica Que é quase 10% do mundo Por quê? São os 29 países que fazem pesquisa E entre eles Nós Vem de 84 Então Como falei A gente só se torna mesmo consultivo Depois da criação do programa A gente começa a fazer pesquisa E aí se torna mesmo consultivo Caso contrário Nós poderíamos ser menos consultivos E outros países que assinaram o tratado Mas não fazem pesquisa E portanto Não são menos consultivos Estava até comentando Com o Leonardo Comandante Que foi convidado Para um evento na Guatemala A Guatemala assinou o tratado Mas não faz pesquisa Não tem nem base Nunca fez nada Não faz Mas eles agora estão Despertando para esse assunto A Turquia está despertando para o assunto A Guatemala despertando para o assunto Os países vão se pensar um pouco mais Sobre A Colômbia está despertando para o assunto Então Lembrando que a taxa é quase 10% do mundo É uma reserva de água doce do mundo Uma reserva de gás natural do mundo Uma reserva de água doce do mundo E eu concordo com o Leonardo Não vai ficar parado lá para sempre Uma hora Haverá Na minha opinião Conflitos por aquele livro Vai ser o último ano Reserva de tudo do mundo Então a ciência tem esse carácter duplo A ciência como uma ferramenta geopolítica Ela permite que a gente tenha acesso A cadeira Onde a gente pode vetar e votar Decisões das maiores nações do mundo Ao mesmo tempo Que a ciência também é fonte de benefício para a sociedade A ciência gerando produtos com a sociedade Gerando conhecimento com a sociedade Ao mesmo tempo gerando Essa participação geopolítica Então a ciência tem essa ferramenta geopolítica Infelizmente A maior parte das pessoas não enxergam o cientista Como uma ferramenta geopolítica E a maior parte dos cientistas também não se enxergam Como uma ferramenta geopolítica Então existe uma certa distância às vezes Entre o segmento de defesa e o segmento de sentido E eu acho que precisamos aproximar E a presença da ESG Já é um bom começo para isso Aí só para curiosidade Tem uma série de produtos Que a táxia rende De produtos de potencial uso Novos fármacos Por exemplo, você não sabe que antibiótico Está perdendo efeito Porque as pessoas usam há muito tempo E as bactérias adquirem resistência ao longo do processo de seleção natural Então os antibióticos perdendo efeito O antibiótico mais famoso Peniciliano Tirado de um fungo Chamado Penicilio Bom, lá na Antártica tem Penicilio Essas coisinhas aqui atrás são Penicilio Que é um fungo Só que é um Penicilio da Antártica Que nunca foi usado para fazer antibiótico Então é um antibiótico impotencial novo Que nunca foi usado E pode ser usado Aqui para substituir os antibióticos E estão perdendo efeito Porque tem cepas de fungos e bactérias Que só tem na Antártica Que podem ser fontes de antibióticos Por exemplo Eu gostaria de citar esse exemplo aqui Do meu colega professor Bizzoso O fungo azul O fungo azul é uma excentricidade da natureza Mas é um fungo azul E esse azul é um protetor solar Que o fungo usa para se proteger Contra a ultravioleta que tem lá na Antártica E esse ultravioleta pode matar o fungo Então ele produz essa substância E hoje nós temos o interesse da natureza privada Para fazer esse pigmento azul Para corante de alimento Cosmético E também principalmente protetor solar Para a pele humana Se protege o fungo Talvez também proteja Minha bela face E mais importante Tudo que a gente descobre tem que ser publicado A publicação científica é muito importante também Por quê? É o registro escrito em delével Da nossa presença na Antártica A gente descobriu E a gente publicou Será que há 20 anos? Ah, vocês não fazem pesquisa na Antártica? Nunca publicaram na Antártica? Aqui, ó Publicamos Então a publicação científica Ela fica para sempre E esse é o indicador Do nosso envolvimento científico Eu já trouxe lá E descobriu o negócio Se você não publicar Na ciência Quem é da área O professor Marcelo está ali A gente vale por aquilo que a gente publica Se você não publica Você simplesmente não existe Então você tem que publicar Em revistas internacionais Para as pessoas verem Que nós estamos publicando Estamos descobrindo São alguns exemplos De publicações massas Como a gente já falou dos meios Então nós temos A disposição do ProH Vários meios Navios Voos A estação O nosso navio Grande Maximiano Que é uma verdadeira Plataforma Fultuante De pesquisa Tem 5 laboratórios Na bordo Navio top Estou muito feliz Nesse navio E o navio O Alimangel Não sei se o Vilas ainda está aí O Vilas comandou O Alimangel Tive a satisfação Que conheceu A porta do Alimangel Comandou o navio De carga O navio Sensacional Um pouquinho velho Cargo cansadinho Mas o navio sensacional Agora passei 21 dias Na bordo dele Muito bom E agora Como o Rodrigo já falou O apoio Com o KC Avião brasileiro Aplicado Para o Libraer Eu tive a chance De participar Do primeiro apoio Aos pesquisadores Esse aqui sou eu Foi o primeiro Para fazer o aluno científico Da primeira expedição Mas ela também Estava lá com a gente Então tive orgulho De fazer esse primeiro voo Inaugural Da pesquisa Já estava dando apoio Logístico Mas não tinha dado apoio Pesquisa Agora o KC Também está dando apoio Na pesquisa Então fiz questão De mostrar aí E a nossa nova estação A nossa nova estação É uma verdadeira Mensagem geopolítica Você não tem lá na Antártica Dezessete fragatas Ou dezessete cranhões Você tem dezessete laboratórios Nenhuma estação do mundo Tem dezessete laboratórios A nossa tem dezessete laboratórios Porque isso mostra que nós entendemos Que a ferramenta geopolítica É na Antártica Nesse momento Não é o banhão É a ciência E nenhuma outra estação Do mundo tem tanta ciência Como a nossa Porque nós temos dezessete laboratórios Toda essa ala aqui É laboratória E na laboratória De brincadeira não A estação é top Tem auditório A nossa estação Tem biblioteca A nossa estação Tem Refeitórios Comida muito boa Nossa estação Tem Ah Não sei nada Além do apoio Da própria estação Mas tem uma estação na Antártica Constitui uma estação na Antártica Que envolve Bote Quadriciclo Esse quadriciclo Não quebra Tem que mandar peça Para o Brasil Para fazer combustível É uma logística Extremamente complexa E nós não temos Olha Isso é um laboratório O laboratório De energia molecular Esse sou eu Extraindo DNA de planta Lá na Antártica Hoje nós fazemos isso Não podia fazer Laboratórios De primeiro modo Esse sou eu Deixa a barba crescer No frio Fica Fica bonita também Deixa a barba crescer É controvérsia O microscópio Eu vou falar Na câmera digital Então a gente tem aí O que é de mais moderno Para fazer a ciência Eu tive a grata satisfação De participar Da escolha Dos equipamentos Da montagem Desses laboratórios Eu e meu colega Professor Isosa Lá aqui Pelo Horizonte E hoje A estação também Faz coleta de dados No inverno Outra coisa Comanda esse Leonardo Poxa Acho que as pessoas Não sabem disso A estação está operando No inverno Embora não haja hoje Um cientista lá O grupo base Que são os militares Da marinha Que ficam lá no inverno O Leonardo falou Que tem agora 17 militares lá Tem um deles Estão trabalhando Para a gente Coletando dados Para a gente Em tempo real Então nós montamos O experimento Nesse modo Que tem lá Um pouquinho afastado Da estação Esse aqui Também sou eu E coloquei Esses captadores De ar Para fazer A nossa pesquisa Lá Que é o papo E esses dados Estão sendo coletados Do inverno Agora E atenderam Dois projetos De pesquisa Tanto o meu Que eu vou contar Quanto também O professor de nós Que eu vou contar Então quando nós chegamos Lá em novembro Outubro Nós já vamos ter dados Para analisar Chegando lá Então essa foi a primeira Dotação de cientistas Lá na nova estação Porque a estação Foi inaugurada E teve a pandemia E aí E usou a estação Ficou fechada E agora A primeira dotação De cientistas Foi essa Esse aqui Sou eu E o Ártico E o Ártico O Ártico Sempre foi um tabu Uma coisa mais complicada De trabalhar A gente ouve Essas frases Então Essas são frases Que eu ouvi De diplomatas De militares De tomadores de decisão Ah O Ártico é longe demais Está totalmente fora De toda estratégia Não tem uma perna Para isso Não interessa Para a gente As condições São muito mais diversas Não dá É muito mais frio Muito mais complicado Ou então Briga de peixe grande Deixa os caras lá Se matar A gente não vai ver com isso O Brasil não tem Nenhuma presença Ou interesse No Ártico É de um diplomata E nós não temos condições De ter um proaltar No Ártico A gente mal consegue Bater o proaltar Aqui na Tática Se quer fazer Um proaltar no Ártico Então isso São os argumentos Que as pessoas Jogaram Não dá Não tem uma perna Não tem dinheiro Mas isso tudo É baseada Em desinformação Porque essas pessoas Não foram lá Provavelmente O que tem de errado Nisso? Vamos lá O Brasil não tem presença No Ártico Mas tem uma mina De níquel Lá no Ártico Da Vale É Presença brasileira Tudo bem que é no subártico É exatamente Acima do ciclo polar Mas é a presença brasileira Mas é a presença brasileira No Ártico Eu dizer que nós não temos Nenhuma presença No Ártico Nenhum interesse Já está errado Já mostra a desinformação Do coleguinha Que falou isso pra mim Então essa é uma usina Que produz aí Uma mina Perdão 6 mil toneladas Por dia De níquel Cobalto E cobre Nós fizemos um evento Em 2019 A bordo do Cisne Branco Na Dinamarca Eu tive a oportunidade De participar Dá pra ver só Um bom nome aqui Que tinha embaixadores Gestores Cientistas Pra discutir colaborações Com a Dinamarca Que é o mais ártico Infelizmente Bom Essa era a commitiva brasileira O Guida Foi pra reserva O Deu Duque Não trabalha mais No programa Tarde Sobrou eu E não pinto nada Então Daqui a dois anos A gente vai ter a ideia Vamos fazer um evento Do Cisne Branco Vamos E vai fazer Os caras vão pra reserva Daqui a três, quatro, cinco anos A gente vai ter a ideia Vamos fazer um evento Do Cisne Branco Vamos fazer E o Duque A gente vai ter uma hora pra frente Porque não existe Essa continuidade Muitas vezes Isso atrapalha A descontinuidade Com a parte da carreira Mas ela precisa ser construída De alguma maneira Que não cause Sessão de continuidade Eu acho que isso é um problema Muito sério No programa Antártico E agora Pensar no Ártico Também Como é diferente o Ártico Como é mais complicado A gente vai trabalhar no Ártico O que a gente aprendeu Na Antártica Que se aplica no Ártico O meu lado é o urso Isso é um problema A Antártica não tem isso E o urso Ele corre Mais rápido que você Você tem que ir armado Isso é um problema O TPA O treinamento para o Ártico Para o Ártico Envolve aprender a atirar Quem não sabe Quem sabe atirar Tem que ir armado Porque o urso Se chegar pra cima de você Você não tem que fazer Você tem que atirar E você ou ele Tem as bombinhas Que assusta mais panela Mas se ele não se assustar Não se intimidar Com a bombinha Com a panela Você tem que atirar no urso Mas o urso Pô, eu vou ser o urso Você vai ficar lá O ursinho um pouco Da Coca-Cola Desculpa Desculpa Eu, o urso O urso já é E eu sei atirar Porque eu sei duas dessas Eu sou R2 Eu sou R2 Olha lá A diferença do Ártico para o Antártico O Ártico é o oceano secado de terra Enquanto o Antártico é a terra secado de mar Isso é uma consequência interessante Porque a Antártica é o único lado do mundo Que as questões de soberania não estão resolvidas A soberania não está resolvida O Ártico é um pouquinho diferente Porque os territórios têm soberania Então, acima do ciclo Ártico Tem Rússia, Finlândia, Suécia, Noruega São países Tem gente morando aí Se você pensar A Antártica é tudo que é acima do Paragano 60 Sul Paragano 60 Norte É São Petersburgo É uma cidade enorme É Paragano 60 Norte Tem gente morando aqui Tem metrô Museu e caramba O sul é a Antártica Então as condições são bem diferentes E aqui tem gente morando há muito tempo Tem os próximos nativos Os iluízes Que já habitavam essa região há muito tempo Então os termos de soberania estão resolvidos Existe o conceito do Ártico A Alineza falou muito bem O conceito do Ártico São oito países que decidem Além dos grupos indígenas E os observadores Observe que a Índia É um observador Singapura É um observador Recomenda a adesão do Brasil ao tratado de Svalbard Recomenda a adesão do Brasil ao tratado de Svalbard Eu acredito que em breve Será de fato efetivamente assinado Isso é a nossa aposta de entrada no Ártico Nossa aposta de entrada no Ártico Svalbard é esse arquipélago aqui Esse que é o Polo Norte Aqui é a Proelândia Svalbard é um arquipélago Aqui é o ciclo Polar Ártico Então está bem acima do... Fica a 78 graus no Ártico do Norte Fica bem ao norte do... Fica aqui E tem voo direto de Tronso Na Ana Noé Que o embaixador Bacieira conhece bem Depois de suberta O governo veio em Marens O Marens morreu E pronto Tratado de Svalbard Ah, tem um verbo que não permite É, a ministra Maria Elisa já falou São 48, 50K Tratado de Svalbard É um tratado bacana Ela já falou A maravilha de formar o que é A dobraga não tem a soberania Mas internacionaliza ao mesmo tempo E nós temos países como Afeganistão Agora, Argentina, Austrália Há países, alguns desses Inclusive com menor expressão do que o Brasil E o Brasil nunca se interessou E você não precisa pagar Pra ser dentro do Tratado de Svalbard Não precisa pagar O que você ganha com isso? Você ganha de ir na Svalbard Como se o Noronês fosse Se quiser abrir uma tenda de açaí Eu posso Se quiser explorar carvão Eu posso Se quiser pescar Eu posso Se quiser uma constatação científica Eu também posso Então não há nenhum custo Não há nenhum problema Em ser dentro do Tratado de Svalbard O Svalbard é um arquipélago As condições climais São muito menos severas Que a Svalbard Isso é 78 graus Do atitude norte Tem carro Casa de asfalto 78 graus do atitude sul Olha aí O Svalbard no verão É isso aí Então se a gente sobrevive na Antártida Se a gente está na Antártida há 40 anos A gente constrói a Estação Antártida Se a gente pousa avião na FAB Lá na Antártida Isso aqui está muito mais tranquilo Então ao contrário do imaginário popular Ou do imaginário dos gestores Numa deficição O atitude é muito mais tranquilo De se trabalhar Do que a Antártida A Antártida é um pouquinho de mais complicado O comandante do Leandro falou É o mais frio Mais ventoso Mais alto É o mais capeta do mundo Se a gente sobrevive na Antártida E trabalha bem lá A gente vai pro atitude tranquilamente Isso é 68 graus do atitude sul Olha a diferença A atitude no Ártida O Ártida é muito mais quente do que a Antártida A gente precisaria de mais uns 40 anos Para explicar isso direito Então vai ficar aí para depois Mas é muito mais claro Do que a gente trabalha no Ártida Você precisa ter um Ah, outro bem interessante Tem um Globo Sidval A Arca de Noé É uma reserva de sementes Do mundo inteiro Tem mais de um milhão de sementes guardadas aí Essa é só a entrada Mais de um milhão de sementes Toda parte do mundo Imaginando que um dia Uma catástrofe ambiental Possa acontecer Você tem sementes ali guardadas Feijão, arroz Para a população poder sobreviver Depois de um apocalipse Ela é dentro da montanha E lá no fundo Tem as reservas Então isso foi feito justamente Para proteger E também porque as condições climáticas São favoráveis Para a preservação dessas sementes Também tem a gestação de rastreio Os Lopsat Com antenas usadas pela ESA Pela NASA Pela NOA Os Peixão Quando eu passava lá Se comunicava eu Com os válvulas E Tem cientista brasileiro lá no Ártico? Tem Tem eu Se vos fala Somos poucos Eu, o Luiz O Jeff Mas assim São três ou quatro Quando eu vou no Ártico É eu indo no Ártico Não o Brasil É diferente Eu pego uma passagem e vou Você não sabia que eu tinha ido lá Não está registrado O que o Luiz foi O que o Jefferson foi Não é o Brasil no Ártico É o Paulo Foi lá Fazer o trabalho dele Voltou Isso tem que se tornar Uma coisa do Estado Não, a gente assinou o tratado E agora o Brasil está lá É o Brasil lá Tem que capitalizar isso Tem que mostrar O Brasil lá É mostrar o interesse Que nós temos De fazer pesquisa lá Não pode ser só O Paulo que foi Isso aí foi uma viagem O Paulo que foi Claro De interesse científico Mas Era meu Tem aeroporto lá Então você vai de avião Aí pousa avião 737 Isso voa de Oslo Com escala em tronço E você vai de avião E aí Então você não precisa De outro plantar Você não precisa construir Uma estação Você não precisa mandar navio Você não precisa ter quebra-gelo Todas essas coisas Que a gente ouviu Esses anos todos Dos gestores Não precisa Porque você vai de avião Foi o que eu fiz Eu comprei uma passagem de avião E fui a qualquer um dos senhores Para pegar uma avião E lá Por hora nenhuma Pode ficar em hotel Pode ficar em uma casinha Nessa Pode ir em o Brasil Ao assinar Pode construir uma casinha Aqui do lado Fazer a casinha no Brasil Fica de membro Vem de amarelo Para apoio à pesquisa Vende ali um pão de queijo Se quiser Pode Nada do preço Nós somos Membros do plantar Então uma casinha Brasileira ali Custo baixo Se vir de apoio à pesquisa Perfeita A nossa presença ali No Ártico No Rio de Janeiro Tem universidades Cujos laboratórios Ficam à disposição Para que a gente Sesse laboratório Não precisa construir Pode usar um laboratório Instituto Polaro dos Guedes Que tem uma universidade lá Que eu já preguntei Não é uma pessoa Que tem curso regular Mas durante o verão As universidades vão dar aula lá Nós poderíamos dar um curso De verão Eu tinha muita vontade De fazer um curso De ecologia de cão Ecologia de cão Na Antártica Mas não dá Porque eu vou ter uma metade Das vagas da minha vida Mas lá dá Posso levar meus alunos Para fazer um curso lá Mas já viu Viver um tempo aí Para falar Fiquei no hotel Addison Blue Olha o urso Essa é a professora Michelin Trabalha conosco E aqui é o urso Esse está empalhado Esse já Levou o tívio Tem muito tema De interesse da ciência Que a Maria Lívia já falou A questão das engenheiras A questão dos biomasculares Acho que o Brasil Chegando no Ártico Acho que a pesquisa Mais simples Mais fácil Mais barata É justamente a pesquisa Que eu faço Pesquisa ambiental Pesquisa com vegetação Que não tem Assim A região polar É muito mais diversa Que a Antártica A Antártica tem 116 espécies de plantas O Ártico É mais de 900 Então se a gente tem assunto Para investigar na Antártica A gente também tem muito mais assunto Para investigar no Ártico Tem Tundra Floresta boreal Campos Enfim Os assuntos são os mais variáveis Eu, por exemplo, estudo plantas bipolares Que elas ocorrem nos dois polos Então Cachalote, por exemplo Uma espécie bipolar Também é a baleia Passa um tempo aqui no Antártico Depois ela passa um tempo no Ártico Então não dá para você pesquisar No proantar Por exemplo, a baleia Na sua totalidade Porque você precisa complementar Essa informação com os dados do Ártico Dentro que a Maria Lívia falou De engordar o proantar De colocar mais informação no proantar É a pesquisa do proantar sendo complementada Com pesquisas lá No Ártico Essa é uma avezinha Que faz non-stop flight Do Ártico para o Antártico De 17 mil quilômetros Em 15 dias E quando ela sai do Ártico E vai para o Antártico voando Ela carrega nas suas pedras Um monte de coisas que eu estudo Plantinhas E a gente encontra essas coisas Que sou eu Na Antártica encontrando Fragmentos de coisas Trazidas por árvores Que vieram do Ártico Foram para o Antártico Então tem conexão Entre o Ártico e o Antártico São essas conexões Justamente que a gente Nesse momento gostaria De incentivar o estudo Que através da ciência A gente vai botar no pezinho Lá No Ártico Então tem o roadmap Que a gente elaborou O Leonardo e eu O primeiro passo Seria que a gente adere A tratada de Malbert Depois a gente Incentiva a atividade científica No local Mas semana a gente Para pesquisar lá Pesquisador Para mostrar o interesse O Brasil assinou E está fazendo pesquisa E é mais barato Do que fazer pesquisa Na prática Vocês viram ali O senhor aqui Precisa de passagem aérea Precisa de passagem aérea Hotel Mas se tiver a casinha Lá Só precisa de passagem aérea Pronto Depois a gente tem que Se ver nos working groups Porque um dos requisitos Para você aderir ao Conselho do Ártico É participar dos working groups Então ver qual working group Que tem a cara da gente Se envolver nisso E mais pra frente Eventualmente solicitar Sendo como membro observador Do Conselho do Ártico Acho que esse seria O nosso objetivo Mais pra frente Aderir como membro observador Do Conselho do Ártico Mas tem várias vantagens A gente depois pode também Falar sobre isso Então não há necessidade De construir uma base Não há necessidade De enviar navio Não há necessidade De pode chegar de avião O clima é menos severo A logística é menos complexa A gente ainda ganha A possibilidade de exploração Comercial lá de volta Se assim desejar O que a gente precisa é garantir A nossa presença lá Assinou Aí tem que ser pra valer Assinou e vai participar Para mais informações Sugerir a leitura desse artigo Que saiu na Revista Marítima Brasileira Que eu tive lá na igreja Em qual durar Aqui com o amigo Leonardo E com o embaixador Macieira Que assinamos esse artigo Que saiu na Revista Marítima Tudo isso aí está detalhado Com riqueza de detalhes Deixo também à disposição O nosso e-mail E não sei se tem mais tempo Quando ele está encerrando Mas o importante é só te perguntar Eu queria relembrar que Existe uma quebra de paradigmas A gente A questão do preço da segunda base A questão do ar Tudo isso O que a gente ouve Não dá Não dá A gente teve a pandemia E não teve a operação antártica O Chile fechou o aeroporto E a gente não foi Quer dizer, o Vilas foi Ficou 200 anos na via Sem outra coisa Eu não fui Porque o Chile fechou Ah, não dá para fazer pista Não tem como A gente ainda faz Ciclete é para quem Não me deixa mentir sozinho A gente ainda faz Ah, não dá para ter uma segunda base O Chile tem 13 Não dá para construir um irmão Não dá A Comar já faz pista lá Na Casa do Chapéu Eu já pusei lá Nos pelotões de fronteira E funciona bem Então dá ou não dá Então existe essa resistência Então existe essa resistência Não dá Não dá Você está maluco Esses pesquisadores Fomos um farrão Ganhou a base nova Já que é outra É porque o interesse É nacional O interesse é do Estado Eu acho que a gente Os outros países estão brincando Certo Você já viu aí um dos slides Do Leonardo Os países estão ampliando Sua presença Construindo novas estações Ampliando a participação Mais erótica E a gente fica ali meio Achando que Não é bem assim Que aquilo vai durar para sempre Que o tratado é maravilhoso E é maravilhoso Mas não vai durar para sempre Está preparado para isso que está sempre 2048 É daqui a menos de 30 anos O tratado vai ser revisto E nós temos que nos posicionar Em relação a isso Essa é a perspectiva de um cientista De um pesquisador Que está ali no Teatro de Operações Como dizia o General Schultz Senhores, obrigado pela vontade de falar De explicar mais ou menos É a nossa experiência Espero que vocês tenham gostado E fiquem à disposição Para tirar dúvidas dos senhores Obrigado Muito obrigado Ao professor Paulo Câmara Que nos acrescentou Uma nova visão Partimos da visão geopolítica Para a visão diplomática Para a visão científica É igualmente fascinante Mas é mais difícil de comentar Para quem não é cientista Mas de qualquer maneira É igualmente fascinante E eu devo assim Talvez acrescentar Que no Valt Lá Nesse grande armazém Segurança da humanidade O Brasil já está presente Mas tem as sementes lembradas Inclusive um milho e feijão E só que o próprio local Anda sob um certo risco Porque o Pernacross Está ameaçado Como a ministra já tinha citado Outra dúvida que eu tive É se nessas pesquisas Aliás, no País Eu visitei o laboratório Do professor E é uma visita fantástica Que mostra que Se nós temos ainda Alguma falta de transversalização Do sentimento Sobre a importância Do polar para o Brasil Os cientistas não têm nada Eles já estão trabalhando Na vanguarda do conhecimento Isso é muito bonito de ver Eu até presto em homenagem Também ao Sérgio Trindade O professor Que foi um dos formadores Inspiradores desse grupo Que advogou Aparecendo recentemente Mas era um cientista De renda internacional Então há esse grupo Abregado Que vem há muito tempo Pesquisando a data E pregando Pela pesquisa Ártica Igualmente Aí eu fiquei A última dúvida Que eu fiquei Se havia Nesses problemas De pesquisa Que o senhor Desenvolve Se há cooperação Lá com outros Países Se há intercâmbio De resultados Se há comparação Parâmetros Então isso fica Para agora Porque nós vamos começar Então Com a sessão De perguntas Eu acho que Precisaremos De tempo Ou não É, mas vamos fazer Um até minutos de intervalo E logo em seguida Nós passaremos A fase de debates Percebendo Já lemos início De uma fase De debates Nós Vamos Reproduzir O que foi feito Hoje pela manhã Tendo vista Aí também O horário Ele está Um pouquinho Mais fundado Mas Nós faremos Em blocos De três perguntas As perguntas Serão realizadas De maneira informal Nós temos Um microfone central Ou se O debatedor Estiver muito longe Do microfone central Pode levantar o braço Que um de nossos Apoiadores Levarão O microfone Sem fio Até a pessoa O senhor pode fazer A pergunta Para o direito Solicito que Diga o nome E a instituição Que pertence Para o direito André Moura Senado Curso de Logística E Mobilização Doutor Paulo Câmara Em função De toda Sua explanação Surge a grande dúvida O que está Onde está Esse processo Para assinatura E o que está Faltando para isso Obrigado O próximo Próximo Debatedor Manda Jair Chico Borges Ministério da Defesa Tudo isso do Caete Em primeiro lugar De agradecer As apresentações Eu vou tentar Tocar um tempo Um pouco mais Pocado Para nós Na Marinha Sobre a questão Daí Os rotas marístas Que podem ser abertas Devido Devido a Expansão Devido O degelo Láctico Então Eu queria perguntar Para os três Debatedores Quais seriam As implicações Para as nossas Rotas marítimas Para as nossas Linhas de comunicações Marítimas Que nós usamos Comumente Aqui no Brasil Tendo visto Que nós somos Um país Que depende Para o nosso Investidor Para as nossas Dias Para as Linhas de comunicações Marítimas Para Da expansão Ou seja Da abertura Dessas novas Rotas Em relação ao Ártico Com o degelo do Ártico E se isso Se essa A abertura Dessas novas Rotas Já não seria Também Para que nós Possamos Pentear Fazer parte Desse Conselho Do Ártico Terceira pergunta Para o primeiro bloco Para a gente Deus Boa tarde Meu nome é Daniel Sou professor de Política Da UMB Então antes de tudo Queria agradecer A palestra Os três Foi Subpresidente Estão aqui Presentes Assistindo Eu queria Fazer uma pergunta Um documentário Uma pergunta Em uma comparação Antártica As partes De tudo Estratégica E o Ártico Não faz Isso geraria Uma diferença De abordagem Em relação A presença No Brasil Dos dois povos Com abordagem Assim Similária Na Uma de vocês E a segunda coisa Que Mais um comentário Seria interessante Para os civis Entrarem nessa instituição Que Graduações Dispersas Eu falo No nome da UAB Falo no nome da UAB Se Haja um grande programa De talvez Por exemplo Bolsa de Iniciação Científica Acordos Entre a ASD E a UAB Acho que é um modo Muito interessante De trazer O público Para eles conhecerem Esse debate Que é pouquíssimo conhecido Obrigado A primeira pergunta É sobre O que que falta Para ser assinado Talvez Na primeira vez Eu possa responder melhor Até onde eu sei A conversa Que eu tive Com o Ministro Passado Que é um Que eu estou Do departamento De defesa De Maraty Que estava Circulando Na Maraty Para ser assinado Para ser assinado A qualquer momento Mas a gente De assinatura Na primeira vez Vai falar melhor Sobre isso É uma questão De tempo A preocupação É o day after A gente tem que assinar E não virar Um afeganistão Que assinou E nunca foi lá Não tem presença Nenhuma Afeganistão No arte Mas temos que assinar E manter nossa presença Lá Se esse é um Roadmap Se é um caminho Para o conselho Do arte O primeiro passo É manter nossa presença Lá Então assinou A gente tem que ir E aí entra a pergunta Da vez do Daniel Para ir A gente precisa garantir Recursos Para isso E sempre existe Essa falta De entendimento Como é que funciona O financiamento De projetos Com o CNPq Você escreve O projeto Caminha esse projeto Ao CNPq E o CNPq Então avalia Isso é a chamada Avaliação Por pais São colegas Meus que vão ler Que não entendem Provavelmente Absolutamente Nada de Ártico E vão achar Isso aqui é maluquíssimo O Brasil aí Precisando construir Escola Para ser maluca E ir para o Ártico E vai na negra No projeto É o mais provável Não tem que Marque acontecer Então a gente precisa Que o Ministério De Ciência e Tecnologia Cumprem essa briga Com a gente Realmente é importante Nós vamos financiar Pelo menos Um projeto Para ir lá Porque é de interesse Do Estado Eu já sou um pouco Mais pessimista Eu acho que é mais fácil Desculpa se eu estou sendo Um pouco pessimista Mas acho mais fácil Pegar o avião da FAB E ir para lá Tem que convencer Talvez A comunidade científica Ou ir como eu fui Do meu bolso Mas isso tem que ser Feito de alguma maneira A gente tem que ir Recurso de MD O DCT não importa A senhora tem que ir E manter aquela presença constante Nós vamos submeter projetos agora Porque existem vários editais Aliados O nosso grupo de pesquisa Vai submeter projetos Eu tenho que fazer Submeterem contigo Para a gente pedir Gerar demanda Porque tem esse monte de gente Pedindo para ir para o Ártico Para o que isso é essa E talvez no próximo edital Daqui a 5 anos As pessoas já estejam Um pouco mais acostumadas Com a ideia Então eu tenho essa preocupação Eu dei a FAB Eu acho que a assinatura Assim Existe vontade política Agora Não existia antes Nenhuma Era tabu Você falava Não Eu percebi O Léo deve saber Quanto nega Que a gente levou Na cara E diz Vocês são malucos Fafalão Não é de Ártico E tal Então agora Existe vontade política Vamos assinar E aí Vai ter recurso Para mandar o pessoal Para manter essa presença Vamos envolver Nos workgroups Quais workgroups Tem que ser O que está Você vai fazer Esse workgroup aqui Você vai fazer E dividir tarefa E atacar para frente Senão Não vai Não vai Então acho que O resto da chamada Você pode responder melhor E o Leonardo pode complementar Essa parte da João Política Sobre o programa Ser em torno estratégico Ou não Bom Então A resolução Como eu falei Nessa A resolução Foi Educada E o tratado De jogo Essa resolução Foi Acompanhada De uma exposição De motivo De termos Que foi negociada No âmbito Do GPE Pelas Integradas E Cus trecho Também foi Aprovado Pela CIDA Foi o caminho Normal No Que é Itamaraty MNE Uma na Ministério da Defesa Então A outra De termos Itamaraty A A A A A A Responsável Encaminha A proposta De adesão A Construtoria Jurídica Do Tamaraty E se pronuncia Normalmente Óbices A adesão Depois da Avaliação Jurídica E isso vai Para A 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 Preparada Com o gabinete Do ministro As formalidades Para que O Terce A Revolução Seja colocado No Cidó Do sistema Com a Autor Electrônica Do ministro O ministério da defesa Que é o outro ministro Que propõe A A A Temer Em suas trânguas Internas Que são Ferreiras A A Seja colocando O ministro Que o ministro Para o Ministro Defesa E Isso Acaba A Segura Depois Vai A Condola Então Esse é um Caminho Fáculo Pelos Cases Porque É uma Adesão A um Trabalho Internacional Do qual O Brasil Não É Parte Originária Não É Do Estado Porque tem tempo, tem trânsito, tem tempo, tem tempo, não. A previsão de trânsito eu não posso dar. Porque depende de trânsito, de trânsito não compreender. Então, esse é o que eu acho. Agora, há todo interesse em agilizar. E é nisso que o Ministério, que a gente está trabalhando para que os trânsito estejam. O povo é a forma mais rápida possível. Mas o direito é exatamente como se ele não tem trânsito nisso. Então, tem que tirar o processo. Eu posso um pouco responder, não me adiantar, a questão das rodas marítimas do Conselho do Ártico. Eu acho isso importante. O Conselho do Ártico, a abertura de rodas marítimas e a presença, o madeirante dessa rota, não é relevante no dia dado. Porque, na exposição, tem que tentar deixar isso claro. O Conselho se ocupa principalmente das questões que foram chamadas da proteção, que não perderam a comunidade e do desenvolvimento sustentável dos pobres. Ele não entra nessas questões comerciais, econômicas, de defesa. Isso tudo faz um subjacente. Ele sabe o que está lá. Mas não é o objeto do Conselho do Ártico. Evidentemente, se novas fotos vão ser abertas, porque o Ártico está descongelando, inicialmente vai se esconder lá no verão. Depois, sabe Deus o que vai acontecer, vai se esconder lá no verão. Evidentemente, isso aditou o interesse da marinha, porque a marinha precisa navegar. Os vagos, os oceanos, estão no território da marinha. Então, passa por uma variação da marinha. Com um grande interesse de navegar pelo oceano, como disse o outro, com esse detalhe do estado. Imagina se amanhã, quando o mundo descobriu o outro ano. É isso que está acontecendo. É um novo oceano que vai ficar aberto para navegação. Eu imagino que seria o interesse do futuro do país. Na verdade. Porque, além do mais, essas rotas vão diminuir o tempo de transporte de cargas. Isso é uma economia de tempo de vivimento enorme. O Brasil é um país exportador, evidentemente. E a navegação tem que ser aprendida. É um oceano muito. Não é que nem a Rússia que está lá. Na Rússia, não sei quanto tempo, tem 50 países. Quantos? 52 quebra-gelos. Quantos quebra-gelos que a Rússia fez? 52 quebra-gelos. A Rússia sabe, na verdade. O Brasil não, porque a Rússia tem pouco. O know-how, o equipamento, a troca. Mas eu imagino que seria o interesse na área da minha. E começando a aprender, a experimentar, a fazer parceria com maiores amigas. O Brasil não é que vocês querem superiores. Enfim, o joelhismo, desde o que é possível, também. Obrigado. Posso perguntar? Bom, com relação a... Eu vou começar com a pergunta do senhor Maradinho, do Alexandre Jorge. A parte de o ato do marismo, eu concordo com o senhor Maradinho. Eu acrescentaria só e me lembrar o seguinte. A Organização Marística Internacional, a INMU, ela é membro observadora do Conselho do Ártico. E nós estamos na INMU. Ou seja, até para nós optimarmos na INMU, sobre qualquer assunto referente à navegação polar na região do Ártico, nós temos que conhecer minimamente. Então, eu acho que isso aí seria uma maneira cruzada, digamos assim, em termos de posicionamento político no Brasil com relação à navegação em áreas polares. nós estando no Conselho do Ártico. Não só estando no Conselho do Ártico, a nossa preocupação, a preocupação desse grupo que nós formamos já, vai fazer três anos, informal, de investigadores, eu, Marias, etc., com relação ao Ártico. Nós estarmos lá, mesmo que não sejamos ainda observadores, mas nós nos interessarmos pelo tema, eventos como esse, na academia também, incentivarmos os jovens de várias áreas a escrever sobre o tema do Ártico, pensar o Ártico dentro desse conjunto. Eu, então, acho que, respondendo especificamente à pergunta do Luiz Alexandre Costa, eu acho que a INMU seria uma boa explicação. Ou seja, nós devemos estar lá, porque nós somos membros da INMU também, da Organização Marítica Internacional, e membros com uma posição relativamente destacada. Somos classe grave. Classe grave são 20 países que fazem parte, ou seja, de todos os países fazem parte da INMU. que o Brasil tem uma posição relativamente destacada. E aí, qualquer assunto que fala de ambiente polar, nós temos que saber falar. Mas tem aquela outra questão que eu comentei, que eu gosto de insistir. que as potências que estão nos dois polos, elas operam com suas marinhas, elas treinam com suas marinhas em operações do Ártico. Nós não podemos, por aí, para a questão do Tratado da Antártica, fazer o mesmo na Antártica. É importante entender isso, né? Nesse caso, até eu estou falando de verdade, os meus três alunos aqui. Se nós quisermos fazer uma operação de guerra antes com a marinha na Antártica, dentro da... Não podemos. Não posso fazer. Lançamento de armas, um teste de lançamento de bísseis de um navio nosso, dentro da área do Tratado da Antártica, que uma coisa é o Alimangel, o Maximiano, navegar na Antártica. Isso podemos. Mas não podemos lançar armas, não podemos fazer exercícios de consumo marino dentro da área do Tratado da Antártica. Enquanto isso, as grandes potências do planeta estão treinando em águas polares no Ártico. Ou seja, se capacitando para, numa eventualidade, fazer na Antártica, caso seja... Entendeu o que eu quis dizer? Essa que é a questão também. Hoje, por isso que o Paulo fala muito, as pessoas questionam a importância. Lógico que hoje, hoje, parece muito distante a importância do Ártico para o Brasil. Embora na parte científica, acho que já ficou bem claro, a dualidade, o uso, ou seja, é importante para a ciência nossa atuar tanto no Ártico como na Antártica. Mas eu estou falando na parte de defesa mesmo. Ou seja, nós íamos, eu sei que a Marinha está fazendo isso, está caminhando nessa direção, de ter os oficiais nossos da Marinha embarcados em navios da OTAN em operações no Ártico. Excelente! É isso! Não precisamos também, sabemos das nossas dificuldades logísticas, distância, etc, prioridades, a prioridade nossa é o Atlântico Sul, mas eu acho que não custa nada enviamos alguns oficiais para participar de exercícios, de operações da OTAN no Ártico. e aí a gente vai ganhando fantasia e experiência nessa questão. Pergunta do professor Daniel muito boa, porque esse foi um questionamento que eu fiz quando saiu a entrada da Antártica, eu tenho até um artigo sobre isso, falando da entrada da Antártica como conceito de torno estratégico. Quando eu olhei assim, a primeira sensação que eu disse, caramba, a Antártica é grande pra caramba! Mas eu entendo aí aquela questão do nível da coisa, ou seja, a política nacional da defesa é uma publicação de mais alto nível na defesa. E aí assim, você especificar um setor da Antártica seria, ou seja, talvez fosse adequado, até para a escrita, de feito de, não, o Brasil considera como entorno estratégico a América do Sul, Atlântico Sul, Afro-Ocidental, e o setor da Antártica de tanto a campo, e aparecer uma coisa territorialista talvez, então, eu acho que de propósito formularam, sim, colocar a Antártica no Conselho de Tua Estratégica, eu deixava assim amplo, mas eu já tinha oportunidade de falar isso, de escrever isso, e eu considero que o setor da Antártica tem prioridade, até para ter prioridade, me interessa mandar um pesquisador gastar dinheiro sem querer mandar um pesquisador para o Maquimurgo para o outro lado, talvez não, não, cientificamente, não é prioridade a princípio, a prioridade é o setor da Antártica que consiga, por exemplo, ter influência no Atlântico Sul, nas correntes marítimas, ou seja, no meio ambiente, ou seja, coisas que sejam mais associadas para o Brasil, em termos militares, aí, eu posso falar uma coisa assim, ou seja, você vê um setor de defronta do Atlântico Sul, que é ótimo, pode, no futuro, ter bases militares com mísseis que podem passar no nosso território, então, talvez, se a gente fosse mais rigoroso, faríamos um setor, que é a Antártica e passaria velha, ou mais velha, até o outro lado, até a cidade do Cabo, pega a cidade do Cabo, pega a pontinha ali da América do Sul, ali embaixo do Sul, e cruza, e começa um triângulo fantástico doito anos da peste, aquela parte da Antártica que realmente deveria ser prioridade. Lembrem, que os setores reivindicados pelos países, algo seria uma coisa mais ou menos essa, talvez tenha sido por isso, porque ninguém escreveu a política na sua defesa, a Antártica como um todo, não quis especificar, digamos assim. Mas se sobre as duas, é um ponto importante, que eu acho que essas questões de ter a mão de outras graduações, inclusive a minha ideia de escrever sobre a Tática como uma organização de mestrado, foi justamente porque ninguém escreveu sobre a Tática em relações internacionais, em ciência política, nada, pouquíssimo. Pouquíssimo. Hoje eu tenho dois pesquisadores, duas pesquisadoras, uma fazendo doutorato e a outra acabou a graduação agora, na UF, sobre esse tema. Mas por quê? Olha, convencimento, senta aqui, não, por que você não fala sobre a Antártica? É, pode ser interessante. Mas, é importante termos bolsas, projetos, para que possa, por exemplo, pegar essa menina que terminou a graduação na UF, que está querendo fazer mestrado e falar sobre a Antártica, eu dei uma bolsa para ela. ou seja, uma bolsa nossa, para incentivá-la realmente a escrever sobre a Antártica e assim por diante. Eu acho que, sem sombra as dúvidas, é importante. Primeiro tal, que você falou, porque hoje de manhã, eu vou falar sobre tudo em sério. Se a gente não tiver o curso para uma terça pessoal, eu vou embora. Eu tenho um excelente aluno, eu vou embora. a gente formou o cara na graduação, mestrado, tudo bom. E aí, terminou o outro lado. Eu vou embora. Eu vou embora. Então, isso acontece. Então, esse tema de você ter um conjunto de recursos para isso, isso não pode ser julgado, você nem entende no assunto. Eu sei que é prática da ciência ser julgado muito de base, mas você tem que ter um partido dentro do assunto. Então, se você falar uma cobra, você tem que se comparar. Já saiu a GH6. Me lembro, eu estava com o Benoim, você conhece o Benoim Antártico, que é de uma organização chilena, e não tinha isso. A diferença de mostrar outro que essa que é mais clara é o que a R. A R é perfeito para fotografar. E a R é mais para filmar. Minha cabeça não está com o Benoim Antártico. Uma dentro da báscula, não, a soberania. 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 A soberania. Então, os outros países estão pensando nisso. Que ela é mais clara. Deve ter gravado. Deve ter gravado. É um menor exemplo dessa história. Pode perguntar para ele. Você pode programar quatro ídolos. Então, a gente fica pensando esse... A R. você tem três ídolos. É abertura. Para você ganhar de luz. A gente não está muito preocupado. Eu acho isso um pouquinho preocupante. Quanto mais você soa... Vamos dar um exemplo também. Em vários artigos australianos. Na área de geopolítica da Austrália. A grande preocupação geopolítica... Uma das grandes preocupações geopolíticas australianas é justamente a presença de estações chinesas dentro do setor que eles reivindicaram. Caraca! Mas tem um fatado antártico que diz que o continente é para a ciência, para a paz, etc. E tem um artigo de professor doutor australiano preocupado com a presença de estações chinesas no setor australiano. Ou seja, o que mostra aquilo que eu falei. Para o intervalo alguns meus aqui no curso de logística me perguntaram a pessoa que estão em 2048 vai ser... Não! Pode sair antes! Fica em interesse! Essa questão... Não fique preocupado com 2048. Não vai ser 2040. Não! Pode ser antes! Então nós temos que, efetivamente, pensar um pouco mais essa questão da antártica que eu acho que em termos de defesa e em termos que até mesmo para a própria ciência não interessa a antártica militarizada que obviamente se a China ou Índia ou qualquer outro país que tem dois aqui que são importadores de alimentos e de energia né? Ou seja, dois alimentos fundamentais da sobrevivência do ser humano não é opcional para a China importar energia e alimentos. Precisa! E aí a questão é a seguinte. Vamos supor que a China efetivamente concretize toda essa discussão internacional de tomar Taiwan ou retomar Taiwan assim como eles e a comunidade internacional resolvem fazer umas sanções contra a China como estamos com a doce. De repente a China pode chegar à conclusão que ela tem que buscar o petróleo de nenhum lugar porque não na Antártica. Já que a Antártica não tem soberania, não tem base, é o lugar mais fácil para ela buscar petróleo embora as condições climáticas serem difíceis, etc. A gente tem, né? Se ocorrem sanções contra a China no futuro a Antártica pode ser um alvo fácil. Por que a China não abre mão do mar do sul da China que só ela diz que é dela? Porque ali tem riquezas minerais importantes, ali tem pesca, ali tem uma posição estratégica importante. A comunidade internacional considera que o mar do sul da China não é chinês, mas a China considera um bom final. Então, a gente precisa pensar a Antártica com esse olhar um pouco mais, digamos assim, que ameaça mesmo. E, evidentemente, no futuro, no próximo, pode mudar a situação. Obrigado, senhores, senhoras e senhores. Terminado de falar com o futuro, espero. com a atenção do lei na direção. Não bota as imagens na direção. na direção. Tem um ponto que diz respeito a isso, que tem todo tipo, na forma mais importante, é a implementação do quadro polar. do quadro polar. E, no Conselho do Arco, ao longo do algum dos programas, a gente está vendo se acompanhar, se monitorar, se levantar no quadro polar. Porque, não é? O quadro prefeito, mas tem que ver, tem que funcionar na prática. E a capacidade de cada um dos membros de aperfeiçoar, de não aperfeiçoar o quadro polar, é estátua. Então, essa questão da linha, o quadro polar e da capacidade do Brasil, tem que ver, 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 tem que ver. Muito obrigado, ministro. De nada de ser. Entrega de certificados. Convidamos o almirante Robert, general Fernandes, e o ministro Albir Lima Nascimento, para entrega de certificado aos intercâmbios da mesa. Perdão, o nosso mediador embaixo da palavra, Marcelo, quer fazer o uso da palavra. Bem, muito rápido, é somente para, basicamente, agradecer a atenção de todos, em nome da nossa mesa, e agradecer principalmente o alto nível das disposições, e a disponibilidade de tempo que os senhores proporcionaram, não é? eu acho que aqui, se cumpriu, a ciência para o desenvolvimento, não é? A ciência para a defesa, e nós tivemos uma visão, bastante completa, de um tema, que nem sempre, muito bem conhecido, mas, que tem tido alguma série de desenvolvimento. Eu vejo, essa escola se tornando uma espécie de folos, onde as sementes vão ser, devidamente, guardadas, não para uso, daqui a mil anos, mas para uso imediato, para uso do futuro próximo, não é? E aqui, hoje, já se produziam as sementes, muito importantes, para o nosso Brasil, não é? Para a solidaria nacional, e para essa simbiose, também, que eu festejo, em nome do Ministro Alguia, da Ministra Abilo Maia, entre o Itamaraty, as Forças Armadas, as Instituições de Ensino, não é? A Escola Superior de Defesa, isso é uma parceria, que deve ser festejada, junto com a Independência do Brasil, que é definidora da Superioria Nacional, não é? Então, obrigado a todos, e eu acho que, parabéns à escola, por essa promoção. Aplausos Convidamos o homilante, Wolver, General Fernandes e o Ministro, Almir Lima, Nascimento, para entrega dos certificados aos intercreditamentos. Dois 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 1 2 2 Obrigado. 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 Convidamos os integrantes da mesa a retornar o seu assiduro. O fim do segundo painel do simpósio Pensamento Popular Brasileiro, no contexto de uma grande estratégia, mais um entre todos, evento fruto da parceria entre a Escola Superior de Defesa e o Centro de Estudos Estratégicos do Exército, da Fundação Alexandre Guzmão, procederemos ao fechamento das atividades do dia com a composição da mesa de encerramento. Para as palavras de encerramento ao seleto público presente no evento, convidamos para propor a mesa de encerramento. O vice-almirante Paulo Renato Robes Santos, comandante da Escola Superior de Defesa, anfitrião dos simpósios. O general de brigada Fernando Bartolomeu Fernandes, sétimo sub-chefe do Estado-Maior do Exército. O ministro Almir Lima Nascimento, diretor do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais IPRI, da Fundação Alexandre Guzmão. O general de brigada Fernando Bartolomeu Fernandes, sétimo sub-chefe do Estado-Maior do Exército. A oportunidade hoje de termos assinado o acordo de cooperação com a FUNAG abre possibilidades que só vão ser limitadas pela nossa própria competência em fazer uso dessa grande ferramenta e a gente percebe ao longo das exposições de hoje, o interesse demonstrado e da qualidade do trabalho apresentado, o imenso potencial que esses acordos nos oferecem. Então eu agradeço mais uma vez, cumprimento a presença, cumprimento a cada um dos presentes aqui pelo aporte que fizeram ao mundo no dia de hoje e sobretudo por aqui que levam desse evento que se chamou simpódio, mas dentro da raiz, do significado da palavra poderia se chamar seminário. Uma vez que as sementes aqui geradas seguramente terão efeito nas instituições que participaram, nas pessoas que viram que se transformam em vetores dessa grande estratégia que foi da qual tratamos na manhã de hoje e dessa percepção de importância de políticas polares, de iniciativas polares, como vimos na tarde de hoje. Mais uma vez, um grande, muito obrigado. Em nome do nosso chefe de Estado-Maior, eu agradeço a oportunidade e tenho certeza muito mais vinda. Muito obrigado. O ministro Almir Lima, nascimento para a Luz da Palma. Muito obrigado. Almirante Paulo Renato Lóber Santos, fitrião dessa importante sobrenatividade que tivemos hoje aqui. Seu general, de obrigado, Fernando, o Bartolomeiro Fernandes. A minha equipe, a minha amia muito eficiente aqui pela diploma e preparou uma espécie de brevíssima síntese do que foram os trabalhos de hoje. Eu vou aproveitar para ler aqui juntamente com os agradecimentos que eu pretendo fazer. E que ficou assim, basicamente, ao longo dos impôsos de hoje, além da assinatura de memorandos de entendimento entre nossas instituições e o lançamento do segundo volume da Convenção Antártica, pudemos dialogar sobre dois tópicos de interesse para diplomatas militares acadêmicos, estratégia nacional e pensamento polar brasileiro. O primeiro painel, que foi mediado pelo Coronel Guilherme Carvalho, do Centro de Estudos Estratégicos do Exército, refletiu-se sobre a centralidade de uma grande estratégia nacional na construção do futuro de um país. O professor João Isvaldo Prito, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, analisou desafios atuais no Brasil e a necessidade de uma cultura de defesa, e ele ressaltou bem a questão da cultura de planejamento, à luz de nossas raízes históricas bicentenares. O professor Antônio Jorge da Rocha discorreu sobre o lugar da academia, do debate e do espírito crítico no processo de identificação das prioridades estratégicas nacionais. Em minha locução, eu busquei ressaltar a importância de qualquer estratégia do papel da execução, que, assim como a formulação, trata-se de uma disciplina à parte. A tarde, no segundo painel, sobre a mediação do embaixador Cláudio Macieira, foi examinada a temática polar no contexto do planejamento estratégico do Brasil. A ministra Maria Elisa Maia, do Departamento de Defesa do Itamaraty, abordou os desafios e oportunidades que o tema da governança do Ártico, em especial no contexto atual de mudanças climáticas, oferece a inserção do Brasil, a inserção internacional do Brasil e a sua política externa. O capitão de mar de guerra, Leonardo Matos, professor da Escola de Guerra Naval, destacou a relevância geopolítica presente e futura da Antártica para o Brasil, região que, desde 2012, foi incluída pela Política Nacional de Defesa no nosso Conselho de Entorno Estratégico. O professor Paulo Câmara, da Universidade Brasília, da Escola Superior de Defesa, mostrou como a produção científica de um país fortalece a sua capacidade de influenciar a evolução de regimes internacionais, como indústria ou histórica da participação brasileira no sistema de tratado da Antártica. O presente simpósio foi a primeira iniciativa conjunta da ASD, do CES e da FUNAG, realizada já sob a vigência dos instrumentos de cooperação recém-firmados. E foi, sobretudo, uma oportunidade de promover a sinergia entre diplomacia, defesa e academia em prol do Brasil. Assim, em nome da FUNAG, em nome da embaixadora Márcia Loureiro, presidente da FUNAG e do seu Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, eu agradeço a todos os participantes, mediadores, painelistas e organizadores que contribuíram para a concretização do evento. Em especial, o comandante da ASD, o governante Paulo Hernando Gomes Santos e ao general de brigada Fernando Bartolomeu Fernandes, subchefe da sétima subchefe do Estado-Maior do Exército, a qual está ligado o CX. Creio que o dia de hoje é um ótimo pregunso e o dinamismo dessa nova fase de colaboração, consagrada pelos memorandos assinados e pelas profíguas reflexões deste seminário. Muito obrigado a todos. Ao longo desse dia, muito profícuo em termos de conhecimento, em prol da defesa, como eu disse, as palavras de abertura. E eu fui fazendo algumas anotações aqui no meu caderninho e eu cheguei à conclusão que seria outra palestra se eu fosse ver tudo o que eu anotei. Evidentemente, como o adiantado da hora, nós temos planejado, já passamos um pouquinho, mas acho que todos que estão aqui certamente não estão por obrigação e sim porque a certeza do quanto está se aprendendo, se entendendo, se compreendendo e se plantando sementes, que me disse o nosso embaixador, muita propriedade para o futuro, não só da defesa, mas do nosso prazer. Mas eu não poderia me importar de terceiros agradecimentos específicos, certamente cometerei alguma injustiça, esquecimento, já peço perdão se isso ocorrer, tenho quase certeza que ocorrerá, mas primeiro os nossos panelistas, apresentadores que nos brindaram aqui desde a parte da manhã, com, não sei pela memória, o professor João Lisval, da nossa SAI, do nosso amigo Almirante Rocha, o professor Ramalho, da nossa, e o Daniel, que me pergunta se está aqui ainda, já temos, já estamos alinhavando a parceria com os modos que fizemos hoje com a FUNAG, mas no campo mais aí especificamente acadêmico e universitário, se dizendo, com a OND, bem como com a CURVIS, que são as suas primeiras, né? O sonho é fazer com as 69 universidades, universidades, pelo menos, federais brasileiras, que sonham, mas a gente vai atrás deles, tem que acreditar. O que permitirá certamente essa aproximação, que hoje temos aqui uma pílula de demonstração do que é possível em termos de aproveitamento desse tipo de conhecimento tão atrativo, tão atraente, ao mesmo tempo, tão fora do radar das discussões acadêmicas, temos exemplos aí, né? O Paulo Campos, com as suas dificuldades, se convencer, aí o próprio Léo, né? Nossos pós-graduandos, graduandos, olharem para temas como esse, temas que têm em si uma força, um potencial, eles são tão interessantes e porque estamos conhecidos ainda. E aqui essa escola vai fazer o seu papel de aproximar a universidade também dentro desse grande contexto, uma vez que o nosso maior propósito é criar, aumentar, a contribuir para o incremento dessa mentalidade de defesa na maneira transversal, né? A defesa ponta de lança, traduzida normalmente pelas fadas, pelo armamento, pelos caças, navios, carros de combate. Essa é a ponta de lança que nós, por muito mérito, não só nosso, mas também, sobretudo, da nossa diplomacia, não precisamos usar já há 150 anos ou mais, há mais de 150 anos, e que continue assim. Mas ser assim não significa não estar preparado para, fora todo conhecimento, tecnologia, desenvolvimento, que vem em arrasto a tudo isso, ok? Soberania, essa é a palavra. Como foi a resposta seca do chileno? Soberania. Então, o Jorizó, de maneira quase poética, nos trouxe aqui a realidade da importância dessa aproximação. O nosso professor Ramalho nos, de maneira até certamente contundente, contundente, e aqui é um espaço para isso, para nós colocarmos, aqui não está se decidindo nada, aqui está se pensando, está se conversando, se discutindo da maneira mais civilizada possível, dentro do ambiente acadêmico, que tem que ser assim. Então, ele nos colocou umas questões muito interessantes que nos fazem pensar, a mim certamente fez, quando ele colocou, vou dar só como exemplo, a nem sempre compatibilidade entre o Sistron e o Sistras. Que coisa tão óbvia e tão latente, tão gritante e nos fez pensar. É a famosa interoperabilidade, a unidade de comando, uma necessidade. O Ministério da Defesa é fruto dessa, da tentativa e da busca, dessa interoperabilidade. Já estamos aí há 23 anos, nesse caminho. E é isso, somos jovens e o tempo nos é parceiro nesse sentido. É a SD que eu digo. E também, de todas, entre outras pérolas que eu pude captar, eu tirei uma da, entre aspas, aqui da apresentação do professor Lamar, quando ele citou aí, desafios para o futuro, para onde vamos, o que nos espera, quais as definições precisamos, e ele colocou aqui, articularmos recursos financeiros, militares, científicos e morais. E, na sequência, o ministro Almir, que estamos aqui, ainda compondo a mesa, já quase às cinco horas, daqui a pouco teve um minuto de início, e teve o quê? Né, Leandro? Né, Leandro? Né, Leandro, já foi o quê? Foi o quê? Cadê? Olha lá. É, nos colocou uma questão tão simples, né? Basta estratégia, tem que pensar em executar essa estratégia. Então, vejo aqui nesses exemplos apenas umas pérolas, né, entre outras, que foram colocadas nos dias de hoje na parte da manhã. E a tarde, aí a parte 1, de manhã foi aquela parte que o pessoal do PPG, lá do Brasil, vai chamar lá do soft, não com o soft, né? Mas o soft no sentido de amplo pensamento acadêmico. E a tarde foi a parte hard, no sentido da aplicabilidade da ciência aplicada, e que leva a geopolítica, a oceanopolítica, que é outra palavra aqui. Ainda é nova, não é tão nova, a gente sabe que não é nova, mas ainda a ser muito descoberta e valorizada, em torno estratégico e por aí vai. E com a presença também da nossa ministra Maria Elisa, que é, tem uma função tão importante dentro do nosso parceríssimo MRE, parceríssimo da defesa, assim como a FUNAG, o LIBRE, parceiros da nossa ESD, e conduz esse trabalho de hub, de receber essas demandas, estudar essas possibilidades do Ártico e ir pra lá que vamos, né? E é bem mais fácil, descobrimos isso aqui. O Paulo Cama nos ensinou o quanto é tão mais fácil de programar. É melhor assim, de ter começado pelo difícil, que vem depois e é mais fácil. Bom, então, o nosso palestrantes, esqueceu que eles são os mediadores, obviamente, que não poderia deixar de fora, porque fizeram de maneira tão precisa, para perto da manhã, o nosso coronel, né? E, à tarde, agora, o nosso parceiro, o meu vizinho de sala, eu tenho orgulho da Nádio falar isso, já deve estar cansado de ouvir, mas eu sempre falo, com orgulho tremendo de ter, trabalhando ao lado, literalmente, um diplomata, que ele não é da ESD, não é a Defesa que paga o salário do nosso embaixador, ele é do MLE, mas ele está seguindo aqui, dentro da ESD. Então, eu considero da ESD, tenho que baixar lá, que o identifica, não dá pra negar. Bem como funciona com o Paulo Cama também, que é o quarto nosso. Você tem um quarto, né? Eu tenho um quarto das suas ações. Um acordo que fizemos aí com a reitora, Márcia Abrão, Márcia Abrão, desculpa, que é a reitora do ANB, e nos cedeu aí parte das ações do Paulo Cama e também da Flávia, não sei se está querendo, que, na parte de relações internacionais, vai reforçar o nosso quadro. E já estou me alugando muito, e com relação a essa questão que acabei de citar, não só do embaixador, dos nossos palestrantes, desse evento, que, como bem disse o ministro Almeida, ele já foi a coisa mais rápida, que se assinou na teoria, nós assinamos e, logo na sequência, mostramos já a prática da parceria. E, dentro de alguns valores que a ESD enumerou, dentre vários que possíveis, nós enumeramos oito, nove, na realidade, valores dentro da nossa identidade estratégica. Um deles, o principal que está no nosso norte, é o patriotismo, que tem um pouco a ver com a questão dos recursos que temos que administrar, entre eles os recursos morais que se tem a pouco. e temos também um dos outros valores que chama-se cooperação. E essa cooperação é para fora, é a cooperação que estamos mostrando aqui com o CX, já uma continuidade, aqui representada pelo General Fernandes, com a FUNAG e com outras, pessoas mais com o MP e só temos dez meses de idade. Então, é só o início. E cooperação, sem cooperação, essa escola não irá a lugar nenhum. Nós não temos a menor dúvida disso. E aqui nós estamos provando que esse caminho é possível, é viável, é desejável e é indistensável. Ok? E por fim, last but not least, eu não posso deixar de agradecer a quem executou, na realidade, fez acontecer e eu destaco aqui o professor Fábio, que realmente foi incansável. Entre outros, eu sei que todo mundo trabalhou contigo, mas eu estou me referindo a você, com quem nós tabelamos por algumas horas, às vezes até depois da hora, lá para meia-noite, onze horas, o próprio Paulo Câmara também, que é o segundo que eu cito. O Fábio e um quarto do Paulo Câmara que nós pertencem, são responsáveis aqui pela concepção, pela execução, pela realização aqui, pelo menos o que trouxe a mim e o como é que seria, nós vamos delineando, evidentemente dialogando com o NAG, com o CX e por aí vai. Mas vocês realmente foram dez e estão aí com vocês e suas equipes, obviamente. E o Fábio aí falando das equipes dentro da DEPPG, que é a nossa visão de extensão pesquisa e pós-graduação, aqui representada e chefiada pelo Comandante Transmílio, e todos os nossos professores, o nosso núcleo duro, não fico com ciúme, o Abreu, o Rausa, que é o núcleo duro da escola, quem tira esse título, mas é o núcleo duro acadêmico, onde estão todos os nossos professores, entre eles o Fábio. São uma revestagem. No livro do Fábio, do lado do Guilherme, quando eu falo parceria, Guilherme, você representa muito mais do que parceria, é quase que descendência, é genética, é DNA dessa escola, é SD, a nossa escola. Aqui eu não chamo de escola irmã, é escola mãe, com mãe a gente tem até mais linda consideração, que é a nossa ESG, lá no Rio de Janeiro, e o Guilherme está aqui representando, como sempre muito bem representa a ESG, e estaremos sempre juntos, não só os professores, mas as instituições, mais do que parceiros, são parentes de primeira linha. O UNI, o DEA, General TESH, que certamente isso aqui faz parte do CAIS, do Ciclo de Anuals e Seminários, e é um evento importante que nós reproduziremos mais e mais a cada ano, e é o produto que nos permite mostrar, ir para fora dos nossos muros e certas, e não sermos um ente acadêmico pensando para dentro, e sim pensar para fora, trazendo todo mundo para poder compartilhar conosco e nos ajudar nessa empreitada, nesse desafio que nos espera. E é isso, para todos esses que eu citei, a equipe de apoio que não aparece, desde os nossos tradutores aqui, já devem estar até com câmeras e tantos gestos que fez, para o pessoal que você viu aqui, o pessoal do som lá atrás, os que estão por trás do dietro linguinte, como falam no italiano, atrás das cortinas, literalmente, apesar de não termos cortina, vamos prevenciar, porque fica passando, o pessoal aqui atrapalha, tira atenção, já não tem também. Então, pessoal que fica nos bastidores, muito obrigado, muito obrigado, certamente esqueci, mas se eu for continuar agradecendo, vai chegar na hora do jogo do Fusão, e eu vou perder o primeiro jogo, tá bom? Então, uma salva de palmas para esses realizadores que eu citei e outros que eu não citei também. E qual a apresentação do meu irmão do Queza? Você fala mais ou eu termino aqui? Então tá bom, então muito obrigado, uma boa continuidade de semana para todos, né? e vamos em frente e ver no Minêncio hoje. Obrigado. 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 Obrigado.